Olá, olá, olá. Boa noite, camaradas, aqui na Tapera Taperá. Boa noite quem está nos acompanhando pela transmissão ao vivo em toda a América Latina, em todo o mundo. Estamos muito contentes de começar aqui o primeiro evento presencial do ano com a Boitempo, em parceria com a Tapera Taperá. Eu me chamo Quinto, aqui representando a editora. Queria dar as boas-vindas a vocês. Também saudando a Fundação Maurício Grabois, está aqui o Fernando, representando a Fundação, que apoia a edição do livro que a gente está lançando aqui hoje e também o evento. A programação de hoje abre uma série de atividades que a gente está organizando, que a gente planeja organizar este ano, que marca o centenário de morte do Lenin. Então, o evento de hoje marca o lançamento do livro O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é o sétimo lançamento da coleção Arsenal Lenin. A Paula Vaz de Almeida, que vai mediar a conversa de hoje, que também traduziu ou trabalhou na revisão das traduções de todos os volumes, ela vai poder falar um pouco disso também. E o evento de hoje, portanto, marca o início dessa comemoração desse centenário. Lenin, a gente considera que Lenin está mais vivo do que nunca, então aquele famoso morreu, só se foi para você. Mas a efeméride de morte do Lenin acontece no domingo agora, dia 21. Para quem não sabe, então, 21 de janeiro de 1924 foi a morte de Lenin. Queria convidar vocês também, na segunda-feira, dia 22, a gente vai ter uma aula do José Paulo Neto na TV Boitempo sobre o legado de Lenin 100 anos depois. Então, o evento de hoje está um pouco mais focado no livro e, na segunda-feira, a gente vai ter essa aula do José Paulo Neto com mediação da Marcela Magalhães a partir das 16 horas na TV Boitempo. Antes de começar a conversa de hoje, em nome da Boitempo, tem uma fala também, que é A editora Boitempo integra um coletivo internacional de editores em apoio à Palestina. E essa semana marca um momento de memória do poeta, e daí vocês me perdoem porque eu não vou pronunciar corretamente, do poeta Refaat Al-Arer, que foi um poeta, professor e organizador palestino, fundador do projeto We Are Not Numbers. O Al-Arer foi morto em um bombardeio israelense em 6 de dezembro de 2023. O seu poema, If I Must Die, foi traduzido para dezenas de idiomas e lido em todo o mundo para comemorar sua vida e memória e como um ato de indignação e de resistência contra a tentativa de extinguir a vida palestina. A sua poesia e seu amor pela linguagem nos imploram para continuar a lutar por uma Palestina livre. Em homenagem a ele e a todas as vítimas dos ataques perpetrados em Gaza e contra o povo palestino, eu vou ler agora o seu último poema, a partir de uma tradução que foi publicada sem crédito de tradutores pelo coletivo Vozes Judaicas pela Libertação. Então, eu não vou mencionar quem traduziu, mas eu vou ler mesmo assim. Se eu devo morrer Se eu devo morrer, você deve viver Para contar a minha história, para vender minhas coisas, para comprar um pedaço de pano e alguns barbantes Fazê-lo branco com uma longa cauda Para que uma criança em algum lugar de Gaza, enquanto olha nos olhos do céu Esperando seu pai que partiu em uma chama e não se despediu de ninguém, nem mesmo de sua carne, nem mesmo de si mesmo Veja a pipa, minha pipa que você fez, voando lá em cima e pense por um momento que um anjo está lá Trazendo de volta o amor Se eu devo morrer, deixe-a trazer esperança, deixe-a ser um conto Vou passar agora a palavra para a Paula Paula Vaz de Almeida, que é tradutora, professor e doutora em literatura e cultura russas pela Universidade de São Paulo Traduz do russo ao português obras de especialidade, em especial dos marxistas russos E de literatura, tanto prosa quanto poesia Entre os trabalhos mais recentes, se destacam no campo da literatura Viagem de Petersburgo a Moscou, de Alexander Hadichev E elos líricos, poemas e prosa a grandes poetas de Marina Zetaieva Você depois me corrija, por favor Já na área de marxismo russo O papel revolucionário do direito e do Estado de Piotr Stushka Publicado pela Contra Corrente E o desenvolvimento do capitalismo na Rússia do Vladimir Lenin Que a gente está lançando aqui hoje Além disso, a Paula pesquisa de maneira independente a produção literária russa e russo-soviética Dos séculos XVIII ao XX, com ênfase nas relações entre literatura e revolução Paula, então, por favor, bom debate a vocês Obrigada, Kim, boa noite a todos A todas, a todes também, por que não? Boa noite, Jones, Valério É um prazer estar aqui hoje lançando esse livro Desenvolvimento do capitalismo na Rússia Que é o sétimo livro da coleção Arsenal Lenin Vocês podem ver ali naquela estante Tem todos eles que já foram lançados Estado da Revolução, O Que Fazer Imperialismo e Estágio Superior do Capitalismo Entre outros Eles também estão disponíveis lá na frente Para venda Vocês podem depois olhar com mais calma Todos esses livros que a gente já lançou Pela Boitempo e hoje nós estamos aqui para esse debate Sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia Que eu tive a sorte, eu considero uma sorte, uma chance, um privilégio De traduzir do russo ao português Como disse o professor José Paulo Neto Na apresentação do livro, ele faz aqui o prefácio Essa é a obra mais russa do Lenin E tem um interesse especial Das questões que ele vai debater nesse livro A partir da liberação dos camponeses Da servidão da gleba Então acho que é um livro bem interessante Tanto do ponto de vista econômico É um livro de economia Quanto também do ponto de vista geral Para quem se interessa pelas questões Pelo marxismo russo em especial Bom, além disso Recomendo também que conheçam os outros livros E queria fazer uma recomendação Já tinha até falado para o Kim Infelizmente a gente não tem aqui na tapera Disponível para venda Mas vocês podem se interessar por esse Viagem de Petersburgo a Moscou Do Alexandre Radicev Que é um livro de literatura Mas muitas vezes a gente não Fica pensando como era então a Rússia Antes da libertação Antes da emancipação dos servos da gleba E nesse livro você tem um retrato bem profundo Bem detalhado De como eram as arguras Por que passavam esses camponeses na Rússia Bom, então eu queria dizer isso rapidamente Antes de dar início aqui ao debate Espero que seja um debate bastante animado Um debate franco O Lenin é essa figura O grande revolucionário russo Talvez O mais importante Depois do Marx Do século XX E a sua obra O seu legado Que a gente está aqui para celebrar hoje Assim como a sua memória Também tem sido alvo de disputas Divergências e debates Interpretações e apropriações Ao longo do século XX E em especial Depois de sua morte Então eu espero que seja um debate animado Franco e fraternal Entre os nossos dois debatedores A gente vai começar pelo Valério Arcari O Valério é doutor em História pela USP Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica E autor de As Esquinas Perigosas da História Pela editora Xamã Que saiu em 2004 É também um dos autores de Estivã Mesaros E os Desafios do Tempo Histórico Lançado pela Boitempo em 2011 E organizado por Ivana Ginkes e Rodrigo Nobili E, finalmente, de Ninguém Disse que Seria Fácil Um livro que também saiu pela Boitempo em 2022 O Valério vai falar por 10 minutos Depois a gente vai passar a palavra para o Jones O Jones Manuel é historiador Professor de História e mestre em Serviço Social Pela Universidade Federal do Pernambuco É educador e comunicador popular Escritor e militante comunista Pela Boitempo organizou Colonialismo e Luta Anticolonial De Domênico Lossurdo De 2020 E colaborou para a coletânea Junho de 2013 A Rebelião Fantasma Organizado por Breno Altman E Maria Carlotto De 2023 Certo? Então, vou passar aqui a palavra Para o Valério Arcari E tenhamos todos um bom debate A altura do nosso Tavari Chilienin Camarada Lênin Certo Bom, boa noite a todos Ainda bem que vocês tiveram a coragem de vir Num dia que promete mais uma tempestade bíblica em São Paulo E, portanto, nós vamos ficar aqui até que ela acabe Portanto, nós só temos o horário do início do debate Ninguém sabe quando vamos poder sair A segunda razão é que, evidentemente, celebrar Lênin é sempre um desafio E isso decorre do fato de que existem muitos leninismos Como existem muitos marxismos Eu vou, nesta intervenção inicial Destacar a originalidade da elaboração do Lênin Que decorre deste livro Que é um aspecto do pensamento leninista Para empolgar vocês com a ideia de comprar um livro que tem mais do que 50 páginas O que hoje em dia é quase um desafio épico Dentro da esquerda brasileira Eu creio que é importante a gente situar que Quando Lênin escreve o desenvolvimento capitalista na Rússia Prevalece na segunda internacional E o partido russo era um partido integrado na segunda internacional É pouco conhecido mesmo Lênin foi pessoalmente membro da executiva internacional Da segunda internacional Prevalecia a ideia de que a Rússia iria viver uma revolução A hipótese que predominava era a ideia de que O país europeu que estava mais próximo da abertura de uma situação revolucionária Era a Rússia Porém, esta revolução seria uma revolução democrática Seria um movimento de mobilização urbana, popular Que deslocaria a ditadura czarista Que era o mais obsoleto, anacrônico, arcaico, retrógrado, reacionário Ou seja, era a fortaleza da contra-revolução na Europa E a estratégia que era defendida pela segunda internacional Inspirada no que foi o desenlace das revoluções de 1948 E após a derrota da Comuna de Paris E que era aprovada pelas organizações nacionais mais importantes Especialmente a Alemanha O Partido Social Democrata da Alemanha Que na prática dirigia a segunda internacional Em colaboração com os franceses, os italianos Era que a estratégia consistia em fazer uma aliança com a burguesia liberal Havia pouca expectativa no desempenho revolucionário dos camponeses Ou seja, ainda estava de pé uma interpretação do lugar dos camponeses Herdada de Marx Embora um pouco injusta Porque no final da vida, justamente sobre a Rússia Marx considerou a hipótese de que o movimento camponês, agrário camponês Ele podia cumprir um papel histórico progressivo A famosa imagem do Marx de que o camponês tinha O campesinato tinha dois corações Um coração que era o amor pela terra E o outro coração que era um espontâneo igualitarismo Um espontâneo comunalismo, de comunidade Mas essas observações da fase final do Marx não deixaram raízes E, portanto, a tática defendida era a ideia de uma frente do partido dos trabalhadores Do partido operário com os liberais E aposta numa revolução urbana Então, neste livro, existe uma análise original, singular Porque, primeiro, Lenin alerta que há duas classes dominantes na Rússia E não uma E, portanto, existia uma situação atípica Que era o fato de que na Rússia tinha chegado até o século XX Uma aristocracia Até o final do século XIX Por causa, enfim, da elaboração Era esse momento, mas no final do XIX, início do século XX A aristocracia, a fidalguia, a nobreza russa Tinha o controle do Estado Embora não fosse mais a classe dominante dinâmica Porque a Rússia, paradoxalmente, era um império Dentro do qual havia dezenas e dezenas de nacionalidades 150 milhões de habitantes Ao mesmo tempo, era o quinto país mais industrializado do mundo No início do século XX E um tipo de industrialização que, por ser tardia, pulou as etapas Da transição da manufatura para a indústria ligeira E, portanto, chegou diretamente no século XX No estado da arte da grande indústria siderúrgica Que é o que prevalecia naquele momento A escala internacional E, ao mesmo tempo, este é o primeiro elemento Quando pensava a classe dominante Segundo lugar, Lenin identificava no proletariado russo Uma potência que o distinguia da classe trabalhadora da Europa Ocidental Porque era uma classe trabalhadora muito concentrada Em alguns muito poucos centros urbanos Mas numa escala de dezenas de milhares Uma curiosidade A maior fábrica do mundo Estava em Peterburgo Estava em Viborg Num bairro proletário Era a famosa Putilov E, portanto, Lenin via, no gigantismo da classe trabalhadora russa O principal sujeito social da revolução que viria Segundo elemento Ele dizia Na Rússia A Rússia é um país agrário Com enclaves industriais Mas é um país agrário E é impossível derrotar A ditadura do Czar O absolutismo Sem a participação da massa camponesa E, portanto, haverá uma simultaneidade de revoluções Uma revolução democrática Uma revolução operária E uma revolução camponesa E Lenin se colocava ao problema da seguinte forma Evidentemente, o desafio é saber Diante desta configuração de classes O que vai prevalecer na dinâmica de cada classe E a aposta que ele fazia Era que o triunfo da revolução Dependia da aliança operária e camponesa E que os trabalhadores e os oprimidos E aqui estou usando o conceito de opressão Porque entre os camponeses havia trabalhadores assalariados Mas havia milhões de pequenos proprietários Existia um campo social Que ao lutar para derrubar a ditadura do czarismo E descobrindo a força social de choque De impacto da sua mobilização Não teria por que renunciar à perspectiva da luta pelo poder Segundo elemento Ele previa que a burguesia russa Não estaria à altura da tarefa Ou seja, a aposta de Lenin Em que a burguesia russa chegou atrasada demais A etapa da internacionalização do capitalismo Que é a etapa imperialista E que entre o medo das massas E o incômodo do monopólio do controle político Na mão da aristocracia A burguesia vacilaria na revolução democrática Não estaria disposta a desafiar frontalmente o czarismo E, portanto, não havia impulso revolucionário na burguesia russa Na melhor das hipóteses Setores das camadas médias urbanas Podiam ser impactadas pela mobilização operária e popular E disto ele concluiu com uma fórmula Uma fórmula algébrica Uma fórmula algébrica Nós usamos quando os marxistas analisam a realidade Porque ela tem dentro dela uma incógnita Ela tem um X Lembram das aulas de álgebra da sétima série? É aquela... é o X O X é a incógnita A incógnita levava a fórmula da ditadura democrática Operária e camponesa Então, vejam, a fórmula Ela soa aos nossos olhos Incongruente Como uma ditadura democrática A ideia é que a A luta pela democracia A luta pela liberdade A luta contra a tirania Deveria perseguir a constituição de um governo operário e camponês Mas este governo operário e camponês É um governo democrático Porque as tarefas do programa são A independência das colônias internas A reforma agrária E a democracia As liberdades democráticas, o fim Mas a classe que assume a direção da revolução democrática É a classe trabalhadora e o campesinato Então, observem Há uma dialética E concluo A fórmula que vai prevalecer, por exemplo Entre os mencheviques Que são a aula reformista A aula moderada do partido russo Que nesse momento Na escrita desse livro ainda É um partido Com duas sensibilidades, digamos assim Duas correntes que vão se formalizar somente Entre 1903 e 1905 Mas continuarão como correntes Na verdade, a ruptura é só em 1912 Entre bolchevismo e menchevismo A fórmula dos mencheviques Apoiados pela maioria da internacional É uma fórmula de tipo lógica formal País camponês Regime ditatorial A isso equivale Revolução democrática Revolução democrática equivale A unidade da burguesia Com a classe trabalhadora A fórmula de Lenin É dialética Ditadura País Híbrido Ou seja Ao mesmo tempo Mais agrário e atrasado Dos grandes impérios Mas ao mesmo tempo Um império Que tem Uma burguesia poderosa e dinâmica Revolução democrática Sujeito social não Sujeito social não é A frente Com a burguesia Sujeito social É operário e camponês Então é um governo Revolucionário Que admite Que há um processo De transição Começa pelas tarefas Da revolução democrática E depois Bom E depois Como sempre Para os revolucionários Improvisamos Obrigado Viva Lenin Viva a resistência palestina Lenin entre nós Obrigada Valéria Uma aula Pouco tempo Mas Muitas ideias Apresentadas Nesse Nesse pouco tempo Acho que uma coisa Que eu não falei antes É que esse livro Do Lenin Ele foi escrito Entre 1896 E 1899 E foi Revisado Para uma segunda edição Revisado pelo próprio Lenin Em 1908 Nós nos baseamos Nessa edição De 1908 Para fazer A tradução direta Eu acho que é interessante Esse dado Até para complementar Um pouco O Arcabouço histórico Que o Valério Acabou de apresentar Então vou passar A fala Agora aqui Para o Jânio Manoel E vou te dar Mais dois minutos Que foi o que o Valério Usou Tá bom? Gente Boa noite Agradecer A presença De todo mundo Minhas camaradas De mesa Agradecer O convite Da Boitempo O espaço Da Tapera Taperá Sempre é muito importante Eu veja Eu acho que a gente Está num momento É paradoxal Falar isso Mas a gente está num momento Até feliz no Brasil Porque a gente está num momento Feliz A gente está voltando A ler Lenin Lenin está voltando A circular Com gosto A Boitempo Com a Sennao Lenin Cumpre um papel fundamental De dar a sua contribuição Nesse movimento Político-cultural De retomada Da obra de Lenin Outras editoras Como Lavra a Palavra Também vem fazendo Várias publicações De obras de Lenin Ontem eu acertei Escrevei um prefácio De um livro Com textos inéditos Em português de Lenin Sobre luta anticolonial E luta da libertação Dos povos em África e Ásia Então há um interesse Crescente por Lenin Acho que esse interesse Crescente É fundamental Por três aspectos Que eu vou destacar aqui Comentando sobre O nosso lançamento De hoje Mas com uma coleção Como um todo Acho que a primeira coisa Desenvolvimento do capitalismo Na Rússia É um livro Que é paradoxal Que ele é talvez O mais russo Dos livros do Lenin Mas ao mesmo tempo Tem uma universalidade Ali que é muito importante Que é entender Que a estratégia Política revolucionária Tem que estar lastreada Numa análise Da formação social Que a gente está atuando Isso parece ser Meio óbvio Para quem é marxista Falar que a gente Precisa fazer Análise concreta De situação concreta Falar que a gente Precisa compreender As tendências Históricas De longa duração Da formação social Que a gente está Atuando politicamente Mas nos últimos 30, 35 anos A tendência Majoritária Nas ciências sociais Na universidade No próprio debate Público brasileiro É uma hiperfragmentação Em uma tirada de sala Dos debates Sobre formação Histórica brasileira Quando a gente vai estudar Os autores e autoras clássicos Por exemplo A gente percebe Que todo autor ou autora Para ser considerado Inclusive um grande pensador Tinha que escrever A sua tese Sobre o que é o Brasil Se você parar para pensar As obras que a gente lê De Celso Furtado De Caio Prado Júnior Sérgio Buarque de Holanda Clóvis Moura Eliette Safiotti Florestan Fernandes Nelson Werneck Sodré E Companhia Limitada Sempre tem aquele livro Que o autor ou autora Se pretende A fazer uma síntese Do que é a formação Social brasileira Quais são seus traços Fundantes Quais são suas tendências Históricas Quais são seus elementos Mais fundamentais E saiu de cena Isso saiu de cena Na universidade Nos debates políticos Na formação No discurso Das lideranças políticas Sindicais Eleitorais A gente perdeu O sentido De que Para pensar Uma revolução Numa formação Social A gente precisa Ter um domínio Teórico Das tendências Desenvolvimento Capitalista Dessa formação Social A gente não faz Um debate Só de conjuntura A gente faz Um debate De longa duração Histórica Lastrear Um debate Sobre estratégia Revolucionária A partir de um debate Sobre formação Social É algo Que a gente Precisa resgatar Que inclusive A gente vive Uma tendência Isso é muito visível Nos movimentos De luta Contra as opressões Mas não só Movimento negro Movimento feminista Movimento LGBT Movimento ambiental E por aí vai De um debate Muito mais focado Na particularidade Um debate Focado na particularidade Que tem dificuldade De ter uma visão Uma mirada Universal Pensar por exemplo A particularidade Da questão racial No âmbito Da formação Social brasileira Em longa duração Histórica Seus traços Mais fundamentais Resgatar Isso é fundamental Se a gente Quer realmente Ter uma atuação Política Cotidiana Que vise Um objetivo Final Na prática Hoje Majoritariamente Nós somos todos Bernsteinianos A gente fala Que o objetivo Final é nada E o movimento É tudo A gente perdeu O sentido De uma luta Cotidiana De lutas Sindicais Estudantis Eleitorais Culturais Imediatas Pensadas Dentro De uma estratégia Revolucionária De longo prazo Isso por um lado Então É muito curioso Que tem vários autores E autores Que escreveram livros Inclusive copiando o nome Dizendo que Estou fazendo o mesmo Aqui que Lene O Agustin Cueva Por exemplo Escreveu Desenvolvimento do capitalismo Na América Latina Uma referência direta Ao livro do Lene Dentro de uma polêmica Gigantesca Sobre qual era o caráter Desenvolvimento capitalista Na América Latina E ele tenta Por exemplo Dizer assim Vou fazer o mesmo Que o Lene Para fundamentar Uma estratégia política Vou oferecer Uma explicação histórico Sistêmica Do que é o desenvolvimento Capitalista Na América Latina Então resgatar Essa postura Teórico Metodológica Eu acho fundamental A particularidade Ela só se realiza Ela só se expressa Plenamente Dentro de uma perspectiva Universal A gente não pode negar As particularidades De cada luta Mas se a gente Fica no reino Do particular É muito mais fácil Para as nossas lutas Imediatas Serem capturadas Por uma perspectiva liberal Isso por um lado Inclusive Dialoga diretamente Com esse outro livrinho Aqui Os cadernos filosóficos Que parece meio abstrato Temáticas como O debate Sobre a categoria De totalidade Desde a obra de Hegel E como se incorpora Na tradição marxista Ou o debate Sobre a teoria Do conhecimento E etc Mas tudo isso Tem consequências políticas Profundas O Lenin Em vários momentos Para para estudar Para debater Para escrever filosofia Porque a perspectiva filosófica De compreensão Da realidade Também tem implicações políticas Para como a gente Vai atuar politicamente Isso por um lado Segundo lado Veja Lenin Era conhecido Inclusive Para alguns Perjorativamente Como alguém obcecado Pela conquista do poder Pela revolução Ele tem várias frases De efeito Fora do poder Tudo é ilusão É a minha preferida E eu acho que A gente vive Uma quadra histórica De que pensar A conquista do poder Tem que voltar A ser um horizonte Quando a gente pensa Na revolução A gente lembra muito Do Estado e a Revolução Está aqui Na obra de Lenin Esse livro aqui Particularmente É meu preferido Da coleção Até agora O Democracia e Luta de Classes Porque nesse livro Há um compilado De textos De Lenin Falando sobre democracia Sobre tudo de classe Sobre conquista do poder Sobre como enfrentar A contra-revolução E fica muito transparente Como Para Lenin Todo debate Teórico Organizativo Filosófico A reflexão Sobre palavras de ordem Sobre agitação E propaganda Todos os aspectos Da vida político Partidária Eram guiados Pelo objetivo Da conquista do poder Não existia algo Na obra de Lenin Que era muito presente Na nossa realidade Militância hoje Que eu gosto de chamar De um certo presentismo Que é tipo assim Na conjuntura imediata Sempre com uma certa desculpa De uma correlação de forças A gente tem que fazer Isso, isso e aquilo E desconsidera Desse debate As consequências De longo prazo Para um projeto De tomada do poder Então a gente vive Uma espécie De conjuntura Em conjuntura E todo mundo Sabe disso Sei lá Com mil exemplos Dando um exemplo Bem didático Que foi muito debate Essa semana Tinha uma conjuntura Que ia ter golpe Aí vamos lutar Contra o golpe Aí na outra conjuntura A gente precisa se aliar Com os golpistas Não reclame Aí na outra conjuntura A gente tem que estar Mais juntos ainda Com os golpistas E cada conjuntura Parece que é deslocada Da conjuntura anterior E da futura E não há Meio que uma linha De coerência Político-estratégica E coerência Não significa Inflexibilidade tática Evidentemente Mas a ideia De que Todos os nossos Movimentos políticos Toda a nossa vida Político-partidária Ela está voltada Para um objetivo Que é a conquista Do poder Conquista da revolução Conquistar Manter esse poder E construir o socialismo Isso perpassa Toda a obra de Lênin Vocês vão ter o prazer De ler ou reler Durante toda a coleção E perpassa Todo o trabalho Teórico dele Porque Lênin Aqui não está se propondo A fazer um debate acadêmico Lênin, inclusive Esse é um livro de combate A tendência chamada De populistas na Rússia Que tinha uma compreensão De desenvolvimento capitalista Considerada por Lênin Equivocada Que estava realmente Equivocada E que tinha consequências Políticas Então Lênin está aqui Fazendo combate político Fazendo ciência Mas combate político Para orientar Aquela estratégia política Que ele considera correta E por último E mais importante Pensar A estratégia política Lastreada Num debate Sobre formação social Chamar uma perspectiva De totalidade Para um projeto revolucionário Ter como horizonte A conquista do poder Passa por pensar O partido revolucionário Eu acho que a gente Se acostumou À ideia De fazer um debate Sobre partido Sobre organização política Que tem muito Dois vetores É o vetor Da competitividade eleitoral Então muito se resume O sucesso Da organização Político-partidária A sua competitividade eleitoral E não que a competitividade eleitoral Não seja importante Ela é Em várias dimensões E o grau De adesão Passiva Ou ativa De setores Da classe trabalhadora Então Um exemplo clássico disso A gente sempre fala assim A esquerda Precisa voltar A fazer trabalho de base Mas se vocês repararem Raramente a gente faz Um debate Sobre a distinção Entre um trabalho de base De uma perspectiva revolucionária E um trabalho de base De uma perspectiva Assistencialista Por exemplo Que tem um fim Meramente eleitoral E que não vai ter Consequências organizativas Revolucionárias De longo prazo Então a gente se acostumou A não fazer um debate Sobre organização revolucionária O que é uma organização revolucionária? É a partir do debate Sobre formação social Porque cada formação social Vai demandar Inovações organizativas No partido revolucionário Então por óbvio A gente não pode achar Que o modelo De organização revolucionária Em Cuba Vai ser o mesmo no Brasil Pela dimensão territorial Pelo tamanho populacional Pelas particularidades De desenvolvimento capitalista Do nosso proletariado Etc Então Pensar a formação social Conquista do poder E a partir disso Desenvolver uma teoria Da organização revolucionária Eu acho curioso E aqui eu termino Com uma certa provocação O que fazer É um livro Que tem um caráter De universalidade Que fala sobre A teoria Da organização revolucionária No capitalismo Como um todo Mas ele necessariamente Tem particularidades russas E da sua época O que fazer Por exemplo É um livro Sei lá Antes da internet Antes do drone Antes de existir a CIA A OTAN E etc E etc Então a gente precisaria Necessariamente Pensar novas obras Novas reflexões Coletivas e individuais Da nossa época Para a realidade brasileira No século XXI Um ou vários livros Que fazer Para as condições Da luta de classe No Brasil No século XXI Eu termino sempre Com essa mesma provocação Vocês reparam Como é muito difícil A gente pegar livros Que debatam A questão organizativa Livros que debatam Recrutamento Atuação em áreas De risco De tráfico de drogas De milícia Política de finanças Agitação em propaganda Trabalho legal Trabalho ilegal Enfim Os diversos aspectos Do trabalho revolucionário A gente tem muitas produções Que dizem O que fazer A esquerda precisa fazer isso A esquerda precisa fazer aquilo A esquerda precisa fazer aquilo outro A gente tem poucas obras Dizendo como fazer Tá, a gente precisa fazer isso Massa Muito bom Entendi a linha política Como é que a gente faz Não só o que Não só o que fazer Mas o como fazer Porque inclusive O título do livro de Lene Está errado É muito mais que um Que fazer É um como fazer Esse aqui é muito mais Um que fazer Do ponto de vista Da análise da formação Então acho que esses três aspectos Chamam de um legado leninista Muito importante Que a gente precisa resgatar Se a gente quiser pensar A revolução brasileira Como um horizonte concreto Como prática política imediata Um processo Que não daqui a 100, 200 anos Um processo Para muito em breve Porque a gente não tem Dado inclusive A emergência climática Muito tempo para esperar Muito obrigado Obrigada Jones Acho que foi uma ótima intervenção E dar algumas ideias Para a continuidade Aqui do debate Antes de passar As perguntas para vocês Aí vocês podem Levantar a mão A gente só vai pedir Para vocês trazerem Virem para cá Para falar no microfone Porque está sendo transmitido Então já podem ir pensando Em algumas perguntas Eu vou fazer uma pergunta Para os dois Uma pergunta Bastante simples Mas antes de fazer a pergunta Eu queria só comentar Que o que fazer É um como fazer Mas esse nome também vem Do próprio interesse do Lenin A admiração que o Lenin tinha Por um dos primeiros radicais russos Chamado Tchernyshevsky Que escreveu um romance Chamado O que fazer E na verdade As duas grandes questões Do século XIX russo É o que fazer E de quem é a culpa Quem culpar E a partir disso O que fazer Quem culpar Pela miséria Em que 90% Da população russa Estava imersa E as condições Como o próprio Valério Falou na fala dele A que eram submetidos As classes baixas Na Rússia Que era um sistema Absolutamente arcaico E opressor Então O que fazer É uma boa pergunta Mas o livro Concordo com o Jones Que é um pouco Como fazer também E aí Entrando Pegando carona Nesse O que fazer O Jones colocou bastante No final Essa provocação Do que seria Para a gente Para o nosso tempo Quanto O que fazer A gente precisaria Escrever Então eu queria Que eles falassem Um pouco E agora o Jones Começa Acho que cinco minutos Para responder Acho que pode ser De bom tamanho Para a gente poder Passar logo para o público Então Pensando Passados Cem anos Da morte Do Lênin Que dirigiu Talvez Pelo menos Na minha opinião A maior E mais importante Revolução Para a classe Trabalhadora Da história O que que teria O que que Esse legado Do Lênin Passado Cem anos De sua morte Tem a nos dizer Tem a nos ensinar Ou Nos incentivar Nos ensinar A pensar Em como nos organizarmos Na realidade brasileira Do século XXI O que seria Assim É uma pergunta Eu sei que é uma pergunta Muito ampla Mas queria que vocês Pudessem comentar Na opinião de vocês Pensando no Lênin Qual seria O maior legado E maior ensinamento Para o nosso tempo Veja Eu acho que o maior legado Do Lênin E aí eu vou ser até Um pouco repetitivo Comparado com a minha fala inicial Acho que o maior legado Do Lênin É a perspectiva Da conquista do poder Da estratégia política O Florestan Fernandes Tem um texto fantástico Que foi Que era daquela coleção Cientistas sociais E tal Sobre o Lênin E a expressão popular Depois republicou Marx, Engels e Lênin A história em processo O nome do livro E é o Florestan Fernandes Falando que o Lênin Eleva o marxismo Há um grau De instrumentalidade Nunca antes visto Para a conquista do poder Não é que o marxismo Não fosse Desde o seu nascimento Um projeto societário Que está lastreado Na análise científica Da realidade Mas visa um objetivo político Marxismo já nasce assim Mas com o Lênin Segundo o Florestan E eu acho que está correto Há um grau De instrumentalidade maior É isso Eu escrevi O prefácio De um livro Um texto de Rosa Luxemburgo A outra Rosa Estratégia Política Revolucionária E no prefácio Eu vou debatendo Com várias autoras Que se reivindicam Nas seguidoras De Rosa Luxemburgo De um socialismo democrático E a acusação delas É que Rosa não pensava no poder O que era mentira Mas que Lênin Era obcecado pelo poder Como se fosse ruim Que Lênin Era meio que um pragmático Pelo poder Que tudo o que Lênin Fazia era visando o poder Lênin nunca foi pragmático No sentido vulgar Que se dá a palavra De hoje Pragmatismo Mas assim Acho que é muito positivo Pensar a conquista Do poder político Porque nos últimos anos A gente tem dois erros Muito graves A gente pensou A conquista do poder Como se fosse chegar Ao governo E perdeu-se a distinção Entre poder e governo São coisas diferentes A distinção entre poder e governo E aí o Estado e a Revolução E o Democracia e Luta de Classe É fundamental Para a gente lembrar disso A diferença entre poder e governo Isso é muito importante E pensar na atuação política A construção de fatores de poder Antes da conquista do poder total O que eu falo, por exemplo Com fatores de poder Nos últimos 20 anos A gente viveu um sono anestésico Mais ou menos gostoso Que é, por exemplo Fingir que não existia Um problema militar a ser encarado Que as forças armadas Eram profissionais E que a gente não tinha Mais um problema para resolver Não sei se vocês lembram Mas até 2021 Todo mundo dizia Que não ia ter golpe Das forças armadas Eu até escrevi um texto Para o blog da Boitempo As esquerdas e o negacionismo Das forças armadas Que eu citei vários nomes De deputados, senadores De direitos partidários Que falavam Não, está tranquilo As forças armadas São legalistas Profissionais Poder militar É um fator de poder importante Capacidade de comunicação Acabou de ser sancionada agora Uma nova lei Que aumenta a concentração midiática Quem foi que viu isso? Levanta a mão, por favor Nova lei de rádio difusão Que antes Cada empresa Podia ter no máximo Seis concessões de rádio Agora pode ter 20 E cada empresa Podia ter no máximo Dez concessões de TV Agora pode ter 20 Acabou de aumentar Um novo arcabouço legal Que aumenta a concentração Comunicacional no Brasil É um fator de poder De fortalecimento da burguesia Então a gente acaba muito pensando Em termos de cálculo eleitoral E aí veja O cálculo eleitoral é importante A gente está em ano de eleição O cálculo eleitoral é importante Mas a gente poderia inclusive Pensar o cálculo eleitoral Dentro de uma lógica De fortalecimento Do nosso campo político revolucionário E não de enfraquecimento Fazendo todo tipo de concessão E barganha de princípios Tal sorte que Para mim acho que o grande ensinamento de Lenden É pensar a conquista do poder Que não é algo fácil Não é uma receita de bolo Não é praticando um certo Isolacionismo purista Que a gente consegue isso Pensar uma prática política Que tenha como horizonte Estratégico a conquista do poder E seja coerente Que as suas táticas Dancem em coordenação Com essa estratégia Não é uma tarefa fácil Mas se a gente quer a revolução brasileira Se a gente quer mudar o Brasil Se a gente quer viver num país Sem fome Sem desemprego Sem analfabetismo Sem... São Paulo tem a maior população Em situação de rua do Brasil Se a gente quer viver num país Sem isso Esse é o nosso grande desafio Fundamentar teoricamente Cientificamente Uma estratégia política revolucionária E conseguir fazer com que Nossa atuação do dia a dia Seja coordenada com essa estratégia Visando a conquista do poder E é necessariamente Acabou o tempo? E necessariamente isso passa por Recuperar desde uma perspectiva filosófica Como política organizativa A noção de universalidade Existem lutas particulares Do proletariado brasileiro Mas todas essas lutas Se não estiverem concatenadas No mesmo projeto A gente não consegue vencer Perfeito, obrigada Agora eu passo então A palavra para o Valério responder Três notas breves Eu vou evitar a falsa modéstia Eu escrevi um pequeno livro Sobre como fazer Ninguém diz que seria fácil Reúne 50 capítulos Que tratam de temas como O que é trabalho de base Enfim Vida interna das organizações revolucionárias Está à disposição de vocês Lá fora Está aqui para comprar, gente Compre aí Ninguém diz que seria fácil É justamente sobre como fazer Em muitos aspectos A segunda nota É que a Terra Redonda Publicou um artigo Que a editora Boitempo Vai ter a gentileza De publicar no domingo Que é o dia do aniversário De 100 anos da morte do Lênin Que se chama Leninismo para o século 21 E que justamente responde A pergunta que a Paula colocou O que reivindicamos de Lênin Terceira nota Paula Na verdade O marxismo russo Do início do século Ele viveu uma situação Um pouco atípica Porque Embora o partido russo Estivesse longe de ser O partido mais importante Da internacional Não era sequer O segundo partido Mais importante Da internacional Ou seja Os marxistas Esperaram por décadas E décadas Uma revolução na Rússia Que não vinha A expectativa Depois de 48 É que O elo mais débil Mais frágil Da dominação Capitalista na Europa E depois Da transição Para o imperialismo Era A Rússia Mas a revolução Não veio Ela demorou muito tempo Lênin não é A primeira geração De revolucionários Na Rússia Houve gerações anteriores Que o precederam Inclusive O próprio irmão Como vocês sabem Era Enfim Um revolucionário Não marxista Para evitar Controvérsias E O que é paradoxal Isso Me chama Atenção Até hoje É que Surgiu na Rússia Surgiu na Rússia Duas tendências Que Embora Tivessem evoluído Em confluências E divergências A liderada Por Lenin E a liderada Por Leon Trotsky Compartilhavam Uma percepção comum De que a revolução Não podia ser Enterrada Na etapa Democrática Que o maior perigo É que A classe Trabalhadora Fizesse Um movimento Revolucionário Junto com os Camponeses Mas não Tivesse desenvolvido Instinto de poder Então derruba Ocusarismo Para entregar O poder A burguesia Derruba O poder Da nobreza Da fidelguia Da fidelguia Para entregar Para outra Classe dominante O poder A fórmula De Trotsky Era diretamente Ditadura Dos trabalhadores Comuna socialista Ditadura Do proletariado A fórmula De Lenin Era Algébrica Ditadura Democrática Do proletariado E dos camponeses Mas a ideia É a mesma É a Ininter A revolução Ininterrupta A revolução Em permanência Depois O estalinismo Resolveu Falsificar a história E inventar Que a teoria Da revolução Permanente Era só De Leon Trotsky Não tem nenhum Fundamento Trotsky Escreveu muito Sobre a revolução Permanente Mas é uma ideia Que estava no ar Que era compartilhada Por muitos Então Qual é a herança? O drama Do nosso tempo Desses últimos Trinta anos Do grosso modo O período Que vem Depois da restauração capitalista Fim da União Soviética Não é que não ocorreram revoluções No mundo Eu ouço muito isso Nos meios universitários Nos meios sindicais Nos meios operados Não há mais revoluções No mundo Como não há mais revoluções No mundo? Dos últimos Trinta anos Não pararam De se abrir Situações revolucionárias Mais diferentes Países do mundo Houve uma gigantesca Revolução democrática Contra a ditadura De Marcos Nas Filipinas Nas Filipinas Houve uma revolução democrática Na Indonésia Houve uma gigantesca Mobilização De massas Que derrubou A ditadura De Surrarto Que estava no poder Desde 65 E isso No final Dos anos 90 No Haiti Houve uma revolução Contra a ditadura Do Baby Doc Abriram-se Situações Revolucionárias Ou pré-revolucionárias Em boa parte Da América do Sul Teve situação revolucionária Na Argentina Na virada de 2001 Para 2002 Caíram cinco presidentes Em três semanas Na Argentina No janeiro de 2002 Há 20 anos atrás Teve a primeira Revolução democrática Que derrubou Um golpe Que foi A mobilização De 2002 Na Venezuela Depois dos Estados Unidos Terem reconhecido O governo Títere Do presidente Do que corresponde A Fiesp Na Venezuela Houve uma revolução democrática Que tirou Chávez da prisão E colocou E depois disso O processo continuou Revoluções continuaram acontecendo O que não há no mundo É leninistas O que não há no mundo É marxistas revolucionários O que não há no mundo São organizações de combate Que se preparam Para o momento Da situação revolucionária Concluindo Leninistas não fazem revoluções Mas sem leninistas Elas não vão triunfar Obrigada Valéria Viva Lenin Bom, agora a gente abre Então para a participação De vocês Quem quiser Fazer alguma pergunta Pode vir aqui Companheiro Daí Será que está funcionando? Alô? Tá Por conta da filmagem Vou pedir para você Virar aqui Fazer sua pergunta No microfone Mais alguém quiser Já pode vindo aqui A gente faz Ótimo A gente pode fazer Rodada de três perguntas Pode ser, meninos? Pode ser? Companheiros Boa noite a todos Aqui a propaganda do livro Cadê a câmera? A câmera está aqui? Aqui, o livro Vamos comprar Viva Lenin A minha pergunta é Como militante Do movimento estudantil Eu milito na USP E no Mackenzie Dentro do direito E dentro das ciências sociais A minha pergunta é Nesse livro A gente está discutindo A formação Desse capitalismo na Rússia Eu sou um trabalhista Do legado Darcy Ribeiro Brizolista E eu sei muito bem Que o Darcy Ribeiro Debate essa universidade A questão é A gente também precisa Debater a formação Dessa universidade no Brasil A universidade brasileira E saber onde a gente Vai chegar com ela Na perspectiva do movimento estudantil A minha questão central é Como começar a debater Essa universidade Onde rastrear Essa formação De universidade brasileira Dentro do capitalismo brasileiro Dependente, associado, etc Dentro da totalidade Mas ao mesmo tempo Na especificidade Da universidade em si Para a gente poder Rastrear Nossa estratégia De fato No caso de uma reforma Porque a universidade Não faz revolução Mas no caso De uma reforma universitária Obrigada Aí tinha mais alguém Que estava aqui O Henrique Boa noite É o seguinte O Jones comentou Sobre a importância De que lutas menores Se unissem Em nome de uma De um bem maior Que seria A tomada de poder Lutas particulares Menores Lutas particulares Perdão Foi isso que você Foi esse termo que você usou E eu fiquei pensando Depois do comentário Que o professor Valério Fez sobre Várias revoluções Que tem ocorrido Pelo mundo Não é Se Da importância Ou talvez até Da necessidade De que Lutas particulares De cada país Tivesse que se unir Também Em nome de uma Revolução internacional Se isso seria Uma necessidade Talvez Para que a revolução Ocorra E como que poderia Se pensar Nessa internacionalização Boa noite Primeiro eu queria Te agradecer Porque por causa De você Eu tive muito acesso A educação política Você O Gaio Fato Que está lá fora Então primeiro Eu queria agradecer E a minha dúvida É sobre armamento Porque eu tenho Pensado muito Sobre isso Lutas marciais Artes marciais Já pensei Já vou fazer Mas armamento Minha dúvida Sei que não são Todos os setores Da classe trabalhadora Que tem acesso A atirar um registro De caçador Atirador Colecionador E ir em um clube De tiro Mas para as pessoas Que tem Para as pessoas Que querem uma revolução E tem esse acesso Você recomenda A minha pergunta É sobre como Como a gente faz Para armamento Hoje Que a gente está Se preparando Para a revolução Xandão Olhando isso aí Obrigada É uma ótima Pergunta Valério responde Isso Que pena Você vai Não Valério vai dar Eu vou pedir 10 minutos Eu vou pedir Para o Jones Começar Ele falou 10 minutos Era o que eu ia propor Porque são 3 questões E são questões amplas Acho que está bom A minha proposta Seria a gente Fazer uma rodada A gente faz 3 perguntas Depois a gente abre Novamente E vai vendo Conforme o tempo Não é, Kim? Pode ser? Então vai lá, Jones Camarada Eu vou começar Com sua pergunta Que é mais difícil De responder Veja Há uma questão Básica De teoria militar Aqui em um debate político Que é Nenhuma força Insurrecional Dentro de um Estado Nacional Fora do momento De crise revolucionária gigantesca Tem capacidade técnico-militar Superior ao Estado Nacional Perfeito? Então assim Do ponto de vista De número de armas De equipamentos De homens e mulheres treinados Todo Estado Nacional A não ser Que você esteja Em um momento De uma crise revolucionária Em que inclusive O próprio aparato repressivo Do Estado Está em decomposição Mas todo o aparato Do Estado Nacional Vai ter superioridade Técnico-militar Isso significa Que a gente só ganha Um confronto técnico-militar Do ponto de vista político Quando a gente cria Uma situação política Que essa situação política Anula a superioridade Técnico-militar Exemplo básico Que é muito fácil De entender Os Estados Unidos Tinha a capacidade De encher o Vietnã De bomba atômica E ganhar aquilo ali Do ponto de vista técnico Mas não existia Conjuntura Com a relação De forças políticas Para bombardear Com bomba atômica O Vietnã Então eles perderam A guerra E tipo assim Eles perderam a guerra O Vietnã Teve muito mais baixas De soldados De pessoas Foi um país Muito mais destruído Mas eles perderam Então é isso O fator militar É sempre um fator Político-militar Desde uma perspectiva Insurgente Perfeito? Isso por um lado Todo o debate Sobre Adquirir conhecimento Técnico De manejo de armas Em uma situação Como a nossa Tem que ser necessariamente Clandestina E restrita Então o comitê central Da organização Que vai debater Que vai organizar Isso por um lado Agora o que dá Para se fazer E debater abertamente É Tem uma passagem Do livro Do Thomas Krause A biografia política Do Lenin Lançado pela Boitempo Thomas Krause Dá um exemplo Que é fantástico Fazendo uma análise Do debate de Lenin Sobre o jornal Thomas Krause Ele fala que O jornal político Para toda a Rússia Se conseguisse furar A perseguição Da autocracia E conseguisse funcionar E circular o jornal Realmente Para toda a Rússia Aquele aparato De produção E distribuição Do jornal Era um aparato militar Que estava pronto Para se transformar Num exército Basta colocar armas Porque já estava ali Colocado todo elemento De disciplina De organização De trabalho clandestino De circulação De informação Entende? Então assim O que a gente precisa fazer? Pensar uma organização Revolucionária Uma organização Verdadeiramente revolucionária Nos princípios leninistas Ela dá conta De um fator militar Quando ele aparece Na conjuntura Isso por um lado Por um segundo lado O que é por exemplo Um sargento? O sargento não é alguém Que sabe atirar muito melhor Do que os soldados O sargento é alguém Formado Do ponto de vista técnico-militar É alguém que entende De geografia De engenharia De indústria Da dimensão Da operação naval Da operação de veículos blindados É possível desde já Desde uma perspectiva militar A gente formar teoricamente Nossos sargentos Sargentas Não sei se essa palavra existe Na ciência das armas Estudar a teoria militar Dentre outras coisas Que no pior do cenário Se a gente não conseguir Fazer a revolução Pelo menos serve Para não dizer besteira Sobre a questão das forças armadas Como a gente viu muito falado Nos últimos três anos Então isso por um lado Eu acho que O Lenin fala isso Eu acho inclusive Que o Lenin fala isso Tem no democracia E luta de classes Não me falha a memória Que é a frase Que eu não vou ser fiel a ela Mas que é mais ou menos assim É dever de todo revolucionário Munir a classe trabalhadora Com desejo ardente De se armar No momento Que não pode pegar em armas E quando ele fala Desejo ardente de se armar É desde uma perspectiva Não só De abstratamente A armas são importantes É um fator da política Mas de compreender O métier Das ciências militares Isso por um lado Mas tudo democraticamente Dentro do Estado Democrático De Direito Respeitando a Constituição No amor Aí vem a segunda questão Do companheiro Do camarada ali Trabalhista Veja Acho que o próprio Darcy Ribeiro Responde isso O Darcy Ribeiro Tem um famoso livro A Universidade Necessária Que sintetiza o debate dele Sobre a Universidade Agora tem um livro Darcy Que está meio esquecido Que pode ser Ignorância minha Mas a edição que eu tenho É dos anos 70 E eu não achei uma nova Que é O Dilema da América Latina Esse livro Darcy Ribeiro Faz um debate A partir do conceito Central da obra dele De modernização reflexa Então A América Latina Se forma como Uma colônia Produtora De bens primários Para enriquecer A metrópole É um território Que está num processo De incorporação histórica Outro conceito fundamental Do Darcy E a partir da incorporação histórica O processo de modernização Aqui se dá Como modernização reflexa Essa modernização reflexa Se reflete no papel Da universidade Que não é uma produtora De ciência, tecnologia E de soberania Mas está subordinada A essa dinâmica Dependente Que se reflete Na produção acadêmica De maneira geral Eu acho que esse livro Do Darcy O Dilema da América Latina Que tem dois pontos E um subtítulo Que eu acabei de esquecer O próprio povo brasileiro E a própria universidade necessária Dão uma chave muito grande Tem um livro Que é muito conhecido Mas eu acho engraçado Que ele comparece pouco No debate sobre a educação Os sete inseridos De interpretação Da realidade peruana Do José Carlos e Mariátegui Tem um capítulo ali Sobre a educação Que eu acho muito massa Que o Mariátegui Ele justamente Tenta dizer assim O debate sobre a educação Não está desligado Do debate da formação social A gente não pode Ilhar a educação Ilhar o movimento estudantil Eu acho que o grande desafio Da gente Hoje É voltar a ter Um movimento estudantil Que não é em si mesmo O movimento estudantil Hoje no Brasil É muito em si mesmo O movimento docente É muito em si mesmo O movimento de técnicos Administrativos Das universidades E dos institutos federais É muito em si mesmo A gente não conseguiu Recuperar por exemplo Um debate Que tinha no pré-golpe Em que a conexão Entre movimento estudantil Movimento operário Intelectualidade Povo da cultura Com movimento sindical Para pensar um projeto De país Naquele momento Sintetizado pelas reformas De base Era muito mais forte Então hoje Há um elemento De muito Quase que corporativo Sem usar o termo corporativo Como algo ruim Mas é isso Muito a gente está vendo O nosso O que é compreensível Também Porque é isso Falta bolsa Falta restaurante universitário Falta moradia estudantil Falta um bocado de coisa Mas é isso A gente está muito vendo O nosso E as forças políticas Que se propõem A ter uma atuação Política nacional E formular Sobre um projeto De país Não levam muito O movimento estudantil A sério Então acaba Que a coisa É muito Meio que separada E as nossas organizações Políticas Estão em débito Veja Qual é o projeto Da UNE Para o Brasil hoje Pronto Mas assim É muito bom Esse debate Porque ano passado Quando foi aprovado O novo Teto de Gastos A UNE ficou calada Não falou nada A majoritária da UNE Aí é os oito minutos Do segundo tempo Para acabar o jogo Faltavam oito dias Para a votação Do Teto de Gastos Aí a UNE Soltou uma campanha Nas redes sociais Para tirar o Fundeb Do novo Teto de Gastos E sem explicar O que é o novo Teto de Gastos Então é muito difícil A gente conseguir Dar um sentido De projeto nacional Revolucionário Para o movimento estudantil Quando as nossas entidades E o próprio debate A UJC Vem tentando dar Uma contribuição Que eu acho muito importante Que é o debate Sobre a universidade popular Que tem como uma Das premissas A ideia Que a universidade Se transforma No processo revolucionário E a gente precisa pensar A luta pela universidade popular Como parte Do processo revolucionário Mas faltam mais esforços Nesse sentido Então acho que Inclusive Os trabalhistas no Brasil Falham hoje De recuperar o debate Darcy Sobre a universidade necessária Que assim Não circula Não aparece Não é reivindicado Fica até uma dica aí Se quiser Pode me chamar Para uma formação Para um debate Que eu ajude Nisso aí Qual? Qual? Perfeito Muito obrigado Vai ser em abril agora A gente vai ter um debate aí Sobre Clóvis Moura Com os trabalhistas Vai ser bom E acabou o tempo? Três minutos Desculpa Eu esqueci tua pergunta Ah perfeito Sim Veja Essa é uma Esse é um grande desafio A solidariedade internacional E a capacidade De unificar os movimentos Há uns Três, quatro anos atrás Rolou um debate Sobre criar uma nova internacional O Mesaros Quando estava vivo Entrou nesse debate Depois teve um debate Sobre criar uma internacional Progressista Que era o Bernie Sanders O Haddad Bernie Sanders O Haddad O Chonsky O Jeremy Corby Enfim É um desafio Interessante Porque veja A solidariedade internacional É fundamental A gente está vindo Isso hoje Na luta palestina Por exemplo Do ponto de vista militar Israel é arrasador Das maiores potências Militares do mundo Mas está se criando Um fator político Que é um problema Hoje para Israel Israel está um pouco Desesperado Com a piora Da sua imagem No mundo inteiro E com os protestos De massa Que a gente está vendo Em Londres Na Inglaterra Nos Estados Unidos Pô Teve mais de 500 mil Pessoas na Inglaterra Num protesto Solidariedade Ao povo palestino Isso não é pouco Isso não é uma brincadeira Então Ao mesmo tempo Que é fundamental A capacidade de coordenação E articulação disso É muito difícil Muito difícil Então por exemplo O povo argentino Nesse momento Está enfrentando O governo Javier Milley Como é que a gente faz Uma solidariedade efetiva Além de divulgar notícias Além de compartilhar informações Além de dizer Que o governo Milley É uma porcaria Fascistóide E tal Sabe Vocês percebem Que é o nosso vizinho É que do ponto de vista Prático Me parece que a gente Meio que está fazendo Quase nada Então assim Quais são os veículos Efetivos De uma atuação De solidariedade É uma equação difícil Tem algumas experiências Muito boas O MST por exemplo Tem experiência Internacional De um proletário Incrível Incrível De solidariedade internacional E ao mesmo tempo Como é qualizar isso Eu faria uma provocação Saudável Ao Valério Inclusive Que não foi só o stalinismo Que disse Que a revolução permanente Era só coisa do Trotsky Não O Gramsci disse isso Está lá no caderno 3 Em que o Gramsci Diz Que a fórmula Da revolução permanente Do Trotsky É um napoleanismo Anacrônico Que está fora Do contexto Da luta de classes Da época O Gramsci Por exemplo Nesse caderno 3 Fazendo inclusive Uma crítica ao Trotsky Se está justo ou não É outro debate O Perry Anderson Faz um debate Que o Trotsky Não conhecia Que o Gramsci Não conhecia A obra do Trotsky Nas antinomias De Antônio Gramsci E diz que Ali a avaliação dele Está errada Enfim O Gramsci Tenta fazer um debate Como conectar o nacional E o internacional Eu sinceramente Eu tenho seríssimas dúvidas Depois de 10 anos 12 anos De militância comunista Se a gente está fazendo Do lado certo Se a gente está fazendo Certo isso Se a gente não está só Servindo muito mais Como espaço Compartilhamento De informações E divulgação De notícias A sensação que eu tenho Que é muito isso As organizações hoje São muito mais um espaço De compartilhar informações Divulgar notícias E no máximo Fazer algumas campanhas De baixo impacto Como fazer Eu não sei Eu estou sendo muito sincero Eu acho que Eu vou precisar Inclusive pensar mais nisso A única coisa Que eu posso afirmar É que a dimensão Da solidariedade internacional É indispensável Acho que a gente É uma tarefa De todo comunista Toda revolucionária Mas é isso Eu fiquei Enfim Depois eu vou escrever Ou lançar um vídeo Sobre isso Tentando responder A tua pergunta Ótimo Antes de passar para o Valério Só para O Jones comentou Desse livro O Democracia e Luta de Classes Acho que é importante Também dizer Que é um livro Que não Esse livro Não é um livro do Lênin Que esse título É do Lênin É uma reunião De artigos Com esse tema E foi organizado Pelo Antônio Carlos Mazeu Então Mas nesse livro Tem um texto Que chama Sobre a milícia proletária Talvez possa Te ajudar A refletir Nas questões Que você colocou Agora eu passo Para o Valério A gente combinou Dez minutos Você precisa Você lembra das questões? Está de boa? Então Não, não tem problemas De memória Tem problemas De próstata Por isso é que Eu vou no toalete Não compromete A vida cerebral Então Eu vou me concentrar Numa pergunta Vou dar um Comentário Sobre as outras duas Vou Dez minutos Vou me concentrar Num tema Uma das diferenças Que Que a chave Entre a situação Argentina e a brasileira Há muitas diferenças Argentina é um país Completamente diferente Do Brasil Por muitas razões Objetivas E subjetivas Uma parte grande Da esquerda Argentina Prevalece Na esquerda Marxista Argentina A ideia De que o Brasil Pela Sincronia Dos ciclos Políticos Na aparência Seria A Argentina Em câmara lenta Porque há Uma certa Sincronia Evidentemente Eles tiveram Nós tivemos A ditadura 64, 84 Eles tiveram 76, 83 Nós tivemos Sarney Eles tiveram Afonso Sim Depois Eles tiveram Menem Nós tivemos A mediação De Fernando Henrique Cardoso Por dez anos Mas depois O que corresponderia Em princípio Entre aspas Argentina O peronismo Foi o lulismo Que chegou ao Brasil Em 2003 São países Muito diferentes E uma das diferenças Fundamentais É que O fenômeno Histórico Político Que equivalia Ao peronismo Do Brasil Foi derrotado Que era o varguismo E isso Foi extraordinário Foi uma façã Histórica Da classe Trabalhadora Mas isto é Controverso Agora Porque Porque como Por ironia Da história O lulismo Evoluiu Para um programa De uma estratégia De governos De colaboração De classes Abraçando Com desconto Uma Um impulso Desenvolvimentista Ontem mesmo O Lula Estava em Abreu e Lima Defendendo Investir mais Bilhões de dólares Para completar As obras Da refinaria Da produção Do diesel Isto pareceria Que seria Uma crueldade Da história Mas E há um elemento De crueldade Histórica De estúpida Lentidão Da história Como dizia o Marx Mas são fenômenos Muito diferentes Porque o peronismo Foi desde o início Uma corrente burguesa Que foi construída No calor Do final Da segunda guerra mundial Em torno De um projeto De inserção Menos dependente Do mercado mundial Numa permanente Negociação Com os imperialismos Mas na América Latina Não havia espaço Para isso E portanto Em 55 Peron Já é derrubado Pela fração Majoritária Da burguesia Num golpe De estado Implacável Que foi planejado Para ser construído Contra Vargas Em 54 O varguismo Sobrevive E Goulart Chega ao poder E tem oportunidade histórica Em função de elementos Que são quase acidentais Como a renúncia De Jânio Quadros Quer dizer A UDN escolhe Jânio Que nem era Das suas fileiras Que tinha sido prefeito Em São Paulo Um aventureiro Com elementos Loucoides Eu sei que o tema Da saúde mental É muito delicado Com elementos delirantes Talvez Que renuncia E a renúncia Deles É o sinal Para uma tentativa De golpe de estado Que é derrotado E abre o caminho Para que o vice Que tinha sido eleito Independente de Jânio Assuma que é Jango Mas Jango Pela impotência Do seu governo Abre o caminho Para o golpe de estado E portanto O varguismo É enterrado Com a experiência De João Goulart Evidentemente Somos solidários Com o governo Que foi derrubado Por um golpe de estado Mas politicamente Jango Era responsável Pelas circunstâncias Que precipitaram O golpe de estado E é por isso Que foi extraordinário Uma facéia histórica Um salto Em direção ao futuro Quando a partir Das greves Do ABC Dos petroleiros Dos professores Surge o projeto De um partido De trabalhadores Independentes E no início Um partido Operário Sem patrões Foi um salto Histórico Extraordinário O PT Até hoje Não tem capitalistas Na direção Do PT Ou seja O PT Não é um partido Orgânico Da classe dominante Embora Governe Em colaboração Permanente Com a classe dominante Radad Não nos surpreende Dia 5 Dia 5 Muito bem Então Isto tem muita importância Para entendermos A ideia Que é uma fantasia Eutópica De que a reforma Universitária Vai transformar O Brasil Ou a ideia Ainda mais ingênua De que a educação Vai transformar O Brasil É uma ideia Muito reformista Mas que cala No coração De corações Radicais O problema No Brasil Que explica A permanência Da dominação Burguesa Não é que a classe Trabalhadora Tem baixos níveis De instrução O problema É que ela não está Organizada De forma Independente Com instrumentos De lutas De massas Se dependesse Da alfabetização Da classe Trabalhadora Para triunfar A revolução brasileira Vamos ter que esperar Pelo menos Uma geração Porque nós temos Hoje 30% Da população 30% Da população Que tem 15 anos Ou mais Que são 160 milhões De pessoas Que não atribuem Nenhum sentido Ao texto escrito Por isso é tão importante O trabalho De divulgação Marxista Do Jones Através de vídeos Eu sempre elogio Eu não concordo Com quase nada Das conclusões Estratégicas Do Jones Mas o trabalho De divulgação Marxista É de primeira E foi na mosca Precisamos Mais programas Mais gravações Mais vídeos De preferência Como uma estratégia Anticapitalista É claro Mas Isto posto A ideia De que a reforma Universitária Muda o Brasil O problema Do Brasil É que a universidade Não é boa Vocês Creio que Sabem que a USP É considerada Uma das melhores Universidades do mundo Que a UFRJ É uma das melhores Universidades do mundo Não nos falta A produção de ciência No Brasil Não é isso que nos falta O que nos falta São leninistas Não universidades Leninistas Revolucionários Gente com A disposição De dedicar a luta Para fazer a revolução Brasileira É isso que nós precisamos E não vão sair Das universidades De elite Do Brasil Porque Quem vive Na universidade De elite No Brasil Vou falar Para a Câmara Já chegou O socialismo Esqueceu De avisar O resto Do povo brasileiro Está estudando De graça Numa universidade Que é uma das melhores Do Brasil E está com medo Com pena de si próprio É uma conquista Extraordinária Que esteja na universidade Mas A tendência É a integração Nas oportunidades Que a universidade Oferece Porque ter um diploma Universitário No Brasil Muda a vida Totalmente Da pessoa Se saiu Da classe trabalhadora Ou das camadas Médias Mais plebés Muda a vida Ter um diploma Universitário Qualitativamente Aumenta a expectativa De vida Não é que só Dorme mais Ter um diploma Universitário Segunda nota Acabou o tema Não acabou Uau O tema do internacionalismo O tema do internacionalismo É vital Vocês acham Que no mundo Em que nós vivemos Alguma hipótese De triunfar Uma transição Ao socialismo Sem uma internacional Vejam Olhem contra quem Nós estamos lutando Está fácil Nós temos que lutar Contra vários Imperialismos Que se unem Que se desarticulam Que se reagrupam Há inclusive Perigo de guerra mundial Porque ninguém sabe Se a próxima transição Dentro Da ordem mundial Será Pacífica Ou não Nunca aconteceu Desde o Westfalia Em 1648 Holanda foi em quatro guerras Contra Londres Londres foi a quatro guerras Contra Paris E no século XX Duas guerras mundiais A China vai ser aceita Pela Troika Num processo De transição pacífica Isto é muito duvidoso Então nesse contexto Uma internacional É necessária Eu acho que com muitas mediações Pode haver várias internacionais Nós em primeiro lugar Podemos ter uma internacional Humanitária Por exemplo Contra o genocídio Que se revitima O povo palestino Eu faço uma internacional Com todos os líderes religiosos Que digam Cessar fogo já Não precisa nem defender O Estado palestino Só o cessar fogo Humanitário Parem de matar Não o genocídio Depois você pode ter Uma internacional Que vai além Do humanitarismo E que tem A defesa Da escola pública Da saúde pública Fazemos uma internacional Com o Varoufax Com o Corbyn Com o Sanderson Eles estão dispostos Dias internacionais De luta Apoiados nos sindicatos Dos professores Que são os mais combativos Da classe trabalhadora E toda Internacionalmente Aliás vai ter uma conferência Internacional De sindicatos De professores Que eu modestamente Ajudo a organizar Em novembro de 2024 No Rio de Janeiro Com a representação De sindicatos De 34 países Entre eles Os principais do Brasil Como a Andes O APOESP O Sinasef E outros Por último Sobre a questão Armada Insurreições Não são revoluções A revolução é um processo Muito mais amplo A insurreição É um momento Do processo revolucionário A insurreição É quase Um momento Técnico Do processo revolucionário Porque é a questão militar Na insurreição Mais importante Da história Porque eu concordo Com a Paula Que foi em Petrogrado Morreu menos gente Do que morre Todos os dias Aqui em São Paulo No trânsito No trânsito Então o nosso problema Não é nos prepararmos Para a insurreição É construir Instrumentos Revolucionários De luta Que ajudem A que a classe Trabalhadora Ganhe confiança E recupere protagonismo Por quê? Porque nós temos Que derrotar o neofascismo Esse é o perigo Estamos cercados De fascistas Por todos os lados No Brasil Na Argentina No Chile Esse que é o drama Do nosso tempo O drama do nosso tempo Termino É que uma fração Burguesa A escala internacional Decidiu Que o regime Democrático Liberal Não serve Mais Não serve Mais E eles são Neofascistas Não é copia e cola Dos anos 30 Do século passado Não é Mas é o maior perigo Que ameaça A classe trabalhadora A nível internacional É Esse é o perigo imediato E dele nós não podemos E por isso dele nós não podemos Nos desconsiderar Obrigado Obrigada Valério Acho que a gente pode abrir Para mais uma rodada De perguntas A companheira Já tinha se inscrito Pode vir aqui Você aqui Também Mais um Não Você não Você também Aí assim Só para a gente organizar Vamos ver a questão do tempo Rapidinho A gente se organiza aqui São 8h30 Acho que Vocês topam fazer mais duas rodadas Daí a gente encerra Pode ser Porque 5 pessoas levantaram Ou acha mãe Até a chuva parar Bom Então Vamos organizar Pelo menos mais duas Se der A gente organiza uma terceira Ou então a gente encerra Tá Aí levantaram a mão A companheira Já tinha que se inscrito O companheiro ali Ele aqui Eu vou deixar você Para a próxima rodada Por ordem Tá Eu que agradeço Boa noite pessoal Eu Assim como você Sou do Nordeste De João Pessoa Paraíba Vim de escola pública Ganhei bolsa na faculdade Enfim E hoje eu posso fazer parte De uma classe trabalhadora Intelectual Não tão intelectual Quanto os companheiros Que estão aqui na sala Mas intelectual Porque eu consegui Me formar na universidade Só que a minha dúvida é Todo esse tema Toda essa conversa Todo esse debate Me faz brilhar os olhos Enche meus olhos de lágrima Me arrepia Mas eu entendo Que hoje A gente tem Uma classe trabalhadora Dividida Entre a classe trabalhadora Intelectual E a classe trabalhadora Que está ali Todo dia Acordando Quatro horas da manhã Passando o dia inteiro Debaixo de sol Debaixo de chuva Recolhendo lixo Sentindo o cheiro De combustível Nos postos E eu sinto Que nessas pessoas Essa parte intelectual Não consegue chegar E uma frase Que ele falou Que me tocou muito Foi que A revolução Não vai sair da educação Porque a educação Infelizmente a gente tem Mesmo não sendo a melhor Mas a gente tem A primeira vez Que eu ouvi falar Sobre comunismo Foi ano passado Eu moro em São Paulo Há quatro anos E através de um vídeo Que era Uma reação De um tema seu Um tema do Galo Ultimamente que saiu Mas a minha dúvida é Como é que a gente faz Para chegar Na outra parte Da classe trabalhadora Que hoje eu sinto Que é a maioria Porque eu olho para você E eu me vejo em você Mas eu não me vejo Em muita gente Que hoje faz parte Da classe trabalhadora Intelectual Como é que a gente faz Para chegar ali Para a gente conseguir Realmente E colocar isso na prática Para conseguir chegar lá Muito bem Obrigada Agora passo para É, pode ficar para a próxima A gente combina Três pessoas por rodada Por favor Primeiro uma honra Aqui junto de Joanes Manuel Uma das pessoas Que mais formou O meu pensamento Recentemente E eu gostaria Mesmo que a gente Esteja falando Sobre o Lênin E principalmente Um livro Mais russo dele Como foi citado aqui Eu gostaria Principalmente Perguntando ao Jones Simplesmente Por causa que ele Estava brigando agora Com o Kim Kataguiri Como ele usa Lênin Lênin para debater o Brasil Não é demonizado Não é demonizado como Stalin Mas fica segundo categoria Só Só trazendo Muito bem Obrigada pela restão Aí agora você E depois a gente vai Quem está seu A gente vai abrir Abrir mais uma nova Uma nova rodada Tá bom Boa noite Boa noite Meu nome é Renan Eu sou trabalhador Do setor de tecnologia A minha pergunta Vai meio que de encontro Com o que ela fala Porque Eu não sou nenhum cientista Eu não sou nenhum intelectual Eu gosto Mas eu gosto De conversar de política Tipo com o caixa do mercado Com o cara do açougue Com o mano Que está na portaria Lá do prédio Que eu trampo E aí quando a gente fala Por exemplo Quando você tenta entrar No tema Meu a gente precisa De um governo dos trabalhadores A minha pergunta é simples Eu sempre ouvi já Não de uma De centenas Acho que eu consigo O partido dos trabalhadores Está aí Olha lá O partido dos trabalhadores Não está fazendo nada Para a gente O que eu vou adiantar Para mim O governo dos trabalhadores Isso eu ouvi Tipo Dos mais variados Níveis E mais variados Bairros Que eu já conversei Então Quando eu vejo Muita gente Da esquerda Falando O partido dos trabalhadores É neoliberal Não está preocupado Com a gente Mas não seria ele Um espaço de disputa Também Hoje Por ser o maior partido Que representa A esquerda brasileira O PT Fala É Quando você fala Assim O governo dos trabalhadores O PT está lá Não faz nada O partido dos trabalhadores Não faz nada Para mim Isso eu ouvi Generalizado Assim Quando Colega de trabalho Dos mais níveis Sociais Diferentes Essa é a minha pergunta Bem simples Ótima pergunta Começa o Valério Agora O Jones Como vocês querem fazer A última Começou o Jones Não era a ideia Era a ideia Bom Primeiro tema A classe trabalhadora brasileira Está dividida É bom a gente saber disso Não está pouco dividida Bolsonaro ganhou Entre os trabalhadores Entre dois e cinco salários mínimos Isso é o miolo Da classe trabalhadora Que tem contratos São 38 milhões São 38 milhões De pessoas Do setor privado São 13 milhões De funcionários públicos São mais de 50 milhões A população Economicamente ativa Estimada Em 105 milhões Depois nós temos 10 milhões De informais 10 Não 40 Que tem patrão Mas não tem contrato E depois Nós temos 25 milhões Que trabalham Por conta própria São pobres São pessoas Que vivem do trabalho Mas não tem patrão E frequentemente Tem assalariados Que trabalham para elas Não é incomum Que sejam Os próprios familiares E portanto É uma proto Pequena burguesia Que explora A si própria E o seu trabalho Porque está no desespero De produzir qualquer coisa Ou vender qualquer coisa Muito bem Isto é a configuração social Entre os trabalhadores A tragédia Da mudança Da relação de forças Que ocorreu Num processo Que posterior A 2013 Foi que Um segmento De massas De trabalhadores Com um pouco mais De conquistas Girou a direita Rompeu com o lulismo Mas pela direita Não pela esquerda Critica o lulismo Dizendo A minha vida Não mudou Mas depois foi procurar Um ponto de apoio No programa Da contra-revolução E o programa Da contra-revolução É Você é pobre Porque você paga impostos A culpa é do Estado Você trabalha Que nem um condenado E o Estado Não te entrega nada E o PT E o PT criou Uma clientela De dependentes Viciadas No assistencialismo Que são Das dezenas De milhões Que recebem O Bolsa Família São trabalhadores Envenenados Com um discurso Neofascista Que termina dizendo É preciso Prender Arrebentar Pendeu Foi pouco Pendeu o Lula Tinha que ter prendido O Stetri Prendido o Boulos Bom Há uma maneira simplista De explicar este fenômeno Quer dizer A culpa é do PT É uma maneira simplista Tem um grão de verdade Toda a ideia Que tem um grão de verdade Tem um enorme apelo Tem um grão de verdade Na medida em que A política de gestão Durante os 13 anos e meio Quase 14 anos de gestão do PT Privilegiou um atendimento Às massas Do que nós podemos chamar Um semiproletariado brasileiro Que foram decisivas Por exemplo A vitória do Lula Lula ganhou por causa Da diferença espetacular Que ele obteve Essencialmente no Nordeste No semiproletariado Porque repito Entre a classe trabalhadora Com contrato A esquerda perdeu E quem ganhou Foi o Bolsonaro E nós vamos fazer Revolução brasileira Sem construir a maioria Da classe trabalhadora E vale a pena Chegar ao poder Contra a maioria Da classe trabalhadora Quanto tempo dura Um governo de trabalhadores Que quer iniciar Um processo de transição Anticapitalista Se não tem A praz dele No mínimo 70% da classe trabalhadora Quantos dias dura No Brasil Menos que os 42 dias Da comuna de Paris Então Claro que o PT Tem responsabilidades Porque o PT Os dois governos Lula O governo Dilma E mais grave Ainda depois De 2014 Eles fizeram Governos de conciliação De classes Que abraçam Uma estratégia De reformas Negociadas Para regular O capitalismo Periférico brasileiro E gradualmente Reduzir a miséria E ainda Muito mais gradualmente Reduzir a desigualdade Social E o tempo Correu contra nós E a experiência De reformas Foi derrotada Mas veja Não foi derrotada Porque a classe Trabalhadora Girou a esquerda Fez a ultrapassagem Passou uma rasteira Na direção do PT E se aproximou De ideias revolucionárias Não foi assim Foi derrotada E aqui vem A questão central Porque a burguesia Brasileira Derrubou o governo Do PT Veja Mesmo um governo De colaboração de classes Mesmo um governo De modestas reformas Mesmo Embora Algumas valiosas Sejamos honestos Algumas valiosas Erradicar a fome Não é uma coisa Pequena Neste país Mas é modesto O capitalismo Erradicou no passado A fome Em outros países Mas não é irrelevante No Brasil Porque aqui Não é escandinávia Mesmo um governo Com todos esses limites A burguesia Foi para o golpe E mobilizou As camadas médias Acomodadas Colocou 5 milhões De pessoas Nas ruas Em 40 dias Em 2016 5 milhões Foi a maior Manifestação política Desse país Desde as diretas Já Não é pouca coisa Então Eu penso que Em relação A tua pergunta Leninismo No século 21 Um dos aspectos Fundamentais É que Os revolucionários Têm que Ter a lucidez Estratégica De qual é a tática E de qual é a melhor tática E quem é o inimigo principal Porque não se pode lutar Contra todos Ao mesmo tempo Isso não é possível Na luta de classe Isso não é possível Tem que fazer escolhas Fazer escolhas Não significa Identificar Que o desafio central É derrotar Nunes Aliado ao Bolsonarismo Em São Paulo E silenciar Diante Das Vacilações Capitulações Alguém diria Traições Do governo Lula Aos trabalhadores Isso é Era para falar Ah, que bom Eu gosto de você, Paulo Pensei que o tempo tinha acabado Então, primeiro Qual o seu nome? Renan Então, o primeiro tema é este Leninismo é Construir A unidade Da classe trabalhadora Através de movimentos massas Mas, para isso Não basta só Propaganda Marxista É preciso Política Porque é a ação Que transforma a consciência A ação muda a cabeça Das pessoas Intelectuais Mudam a cabeça Lendo livros A massa do povo Não A massa do povo A massa do povo A gente aprende com a sua Experiência prática Pelo impacto Dos fatos Aquilo que Os que vieram antes de nós Chamavam o martelo da história Que bate de forma Impiedosa Na consciência de milhões Impiedosa E foi porque Houve o martelo da história Que foi possível Derrotar o Bolsonaro Senão, não teríamos derrotado Se não fosse a pandemia Não teríamos derrotado E mais Vou vos dizer O que todos já sabemos O papel do indivíduo Se o Lula não tivesse vivo E não pudesse ter sido candidato Nenhuma outra liderança da esquerda Poderia cumprir o papel Que ele teve Agora, imagine Isto é irrelevante Nós estaríamos hoje Discutindo Lenin aqui Em janeiro de 24 Eu acho que não Então, este é o primeiro tema Paciência histórica E confiança na classe trabalhadora Milhões Dezenas de milhões Que foram para o bolsonarismo Vão romper com o bolsonarismo Alguns Os mais conscientes Os mais corajosos Ou pelo menos Os mais inteligentes Já estão rompendo Fizeram a experiência Mas é um processo lento Ele mantém ainda O núcleo central Da sua corrente Saiu o data folha Tem que ler as estatísticas A esquerda tem que Aprender a ler as estatísticas 90% Dizem Não me arrependo Do voto do Bolsonaro 80% Dizem Se ele fosse candidato Outra vez Voltaria a votar nele Portanto Há um desgaste Mas é na margem Vai aumentar? Depende de nós Pode aumentar Ou pode O desgaste Pode aumentar Ou pode diminuir Bom A segunda questão Remete a relação Da intelectualidade Revolucionária Com o movimento Dos trabalhadores Há duas posições Perigosas Nesse assunto E eu acho Que eu e o Jones Vamos ter muito acordo Sobre isso Quais são as duas Posições perigosas A primeira posição Perigosa É cultivar O elogio Romantizado Do espontanismo As massas Aprendem sozinhas Não A história ensina As massas Aprendem politicamente Através Da vida O impacto da vida Repito O martelo da história Mas é preciso Que haja leninistas Que digam Quem está a nosso favor Quem está contra Por onde abrir um caminho É preciso Um setor Mais avançado Que seja um instrumento político E veja Isso não é Um intelectual Da universidade Fazendo uma Live Na internet É preciso Que haja Uma intelectualidade Revolucionária Que em graus Diferentes de compromisso Uns maiores Outros menores Esteja organicamente Dentro do instrumento político De tal maneira Que o instrumento leninista Ele Intelectualiza Os proletários Militantes Que estão dispostos A se organizar Mas ele Proletariza Os intelectuais Socialistas E se dá Uma simbiose Os intelectuais Se proletarizam Aprendem a humildade Da relação Com a classe operária Mas a classe trabalhadora Se intelectualiza E portanto Em todos os grandes Processos revolucionários Da história Dos últimos 100 anos Os intelectuais Revolucionários Cumpriram o papel É um grave erro O anti-intelectualismo Que é o que prevalece Na esquerda brasileira A esquerda brasileira Não é uma esquerda Intelectualizada Ela é anti-intelectual Há uma enorme desconfiança Justamente porque Dentro do país A desigualdade cultural É tão grande Eu vou te falar Da minha experiência Na construção do PT Eu estou na estrada Há 50 anos Nos debates Com o Zé Dirceu Nos anos 80 Quando havia 300, 400 militantes Dos encontros do PT O Zé Dirceu Defendia a linha Da articulação Eu defendia A linha da esquerda Revolucionária Os militantes Aplaudiam o Zé Dirceu E aplaudiam O que eu dizia E diziam Os dois são ótimos Nós não tínhamos Concordado em nada A única maneira De fazer os debates Era dizer Eu não tenho acordo Com o Zé Dirceu Explicado Não, não tenho acordo Às vezes Com sucesso Quase sempre Não muito sucesso Perdi muitos debates Ganhei alguns Talvez o Breno reconheça Que alguns debates Eu ganhei naquela época Se ele estiver bem humorado hoje E por último Bom, o tempo acabou E eu não lembro Da terceira pergunta Para o senhor Honesto Qual foi? Aí eu vou Vou consultar o Jôni Você deixa Se ele responde A gente acrescenta tempo Acabou Acabou de responder A disciplina aqui Ela não está funcionando Mas tudo bem Então, Jones É a sua vez Manda ver Tá Vamos lá Eu acho que tem Vários elementos Para a gente começar Eu vou começar Pela pergunta Que eu acho Mais fácil de responder Veja Tem que disputar o PT Para ser a referência Veja A gente tem Um dado de fato A partir dos trabalhadores Barra Luiz Inácio Para massa A consciência média Da classe trabalhadora É a referência de esquerda Isso é um dado de fato A partir disso Não significa necessariamente Que a gente tem necessariamente Que aderir A esse aparelho E disputar Porque se fosse Essa lógica Por exemplo O Valério citou O varguismo O Vargas Era uma das principais Referências da classe Trabalhadora Nos anos 50 E nem por isso A gente tem que disputar Então, assim O Perón Era a principal referência Da classe trabalhadora Nos anos 50 A gente ainda Nem por isso A gente tem que disputar O Kamala Tatur Que era a principal referência Da Turquia No seu tempo Da classe trabalhadora Por isso A gente tem que disputar Isso é o dado de fato Vou te contar uma historiezinha Para falar muito O que é o PT O que é disputar Dentro do PT hoje O MST Lançou vários candidatos Pelo PT E conseguiu êxito Importante E elegeu Alguns deputados federais Quando teve a votação Do novo teto de gastos A galera do Movimento Brasil Popular Fez uma proposta Chamada Orçamento Sem Fome Pedindo para tirar Bolsa Família PNAE E PAA Do escopo Do novo teto de gastos O PNAE É o Programa Nacional De Aquisição de Alimentos Que é muito importante Para financiar Agricultura Familiar De assentamento De compra De alimentos Para merenda escolar E o PAA É o Plano Nacional De Aquisição de Alimentos Que também é de compras Governamentais De assentamento Agricultura Familiar Sabe o que aconteceu Na votação do novo teto de gastos? A bancada do PT Foi proibida De apresentar destaques Os deputados do MST Foram proibidos De apresentar destaques E o governo ignorou A proposta do Orçamento Sem Fome De tirar o PNAE E o PAA E aí os deputados Mais dispostos A algum nível De enfrentamento Lançaram uma nota Pública Dizendo que são contra O projeto Mas vão votar a favor Porque mandou-se votar a favor E acabou Quase toda a mídia progressista Ficou calada Boa parte dos intelectuais Ficou calada E quando não Os intelectuais que se venderam Venderam a alma Passaram os últimos 10 anos Criticando a austeridade Novo teto de gastos E vieram com a mentira Que o novo teto de gastos Era uma medida boa Por que menos restritiva Que o do Temer Que nem é verdade Porque é menos restritiva Do ponto de vista De parâmetros Porque permite Algum crescimento real Do investimento público Acima da inflação O do Temer congelava Mas O do Temer Tinha vários mecanismos De exceção Então pense bem numa coisa Se começar uma pandemia Amanhã Para se aumentar O gasto público Para combater a pandemia Tem que mudar a legislação Porque não há Mecanismo de exceção Se amanhã Os Estados Unidos Resolverem invadir o Brasil Sei lá Para comprar um fuzilzinho A gente precisa mudar a legislação Então assim É mais restritivo Que o do Temer Num parâmetro No outro parâmetro não Então é mentira Mentira Não debate Então veja Não há como disputar isso Essa cúpula Agora Evidentemente Há bases petistas Importantíssimas Que tem que ser disputadas E dialogadas Tem muito militante Jovem Tem muito sindicalista Tem muita gente da cultura Do movimento negro Do movimento feminista Particularmente Nas cidades pequenas E médias Do interior Eu por exemplo Morei em Petrolina Irmão Na época Que eu morei em Petrolina O que existia De movimento organizado Em Petrolina Era o PT O MST E o Levanto Popular Prio Então todo mundo Que queria fazer movimento social Todo mundo Que queria fazer luta Era isso Era o PT O MST E o Levanto Isso se repete Muito em cidades Pequenas e médias Então assim A gente vai ter Unidade de ação Vai ter lutas comuns Com a base petista Em vários espaços E particularmente Não só Mas particularmente Nas cidades pequenas e médias Para disputar O aparelho partidário Para mim É causa perdida É isso É causa perdida Oi É Não dá futuro isso aí não Isso por um lado Inclusive Mais perdida ainda Para mim É disputar a consciência do Lula Porque o Valério Acabou de falar Que o Haddad Diazim Diazim também surpreende Mas o Haddad Recebe a ordem do Lula Aí é muito gostoso A terceirização Da responsabilidade Da política econômica Como se a cabeça do Lula Tivesse em disputa Não está Ele pode mudar de ideia Aí é outra coisa Todo mundo é sujeito A mudar de ideia Mas não é como Ele não entendesse A política econômica Que está sendo aplicada E precisa ser esclarecida Para mudar de posição Não é isso o caso Isso por um lado Entendendo a segunda questão Veja Concordo plenamente Com o Valério Que não é da universidade Que vai sair Os intelectuais Os dirigentes políticos E a revolução Eu não acho Que a gente tem Uma boa universidade Eu não acho Que a gente deve Se lastrear Pelos critérios internacionais Eu não acho A USP Uma boa universidade Desde as perspectivas Do desafio do Brasil Porque se a gente For usar esse critério A gente ainda tem um critério Muito problemático Por exemplo O Brasil Só um dado bem objetivo O Brasil é um país Que praticamente Não produz patentes E é um país Raquítico Sem protagonismo nenhum Na ciência e tecnologia Desde uma perspectiva global A gente não dá para dizer Que as universidades São boas Quando as universidades Por exemplo Não estão contribuindo Em quase nada Dentro de uma perspectiva De combate A dependência científico-técnica Do Brasil Isso por um critério Fora nos critérios políticos De enfrentamento Ao colonialismo cultural Capazes de compreender A realidade brasileira E etc. Então concordo Plenamente com isso E concordo também Que a gente tem uma tendência Ao anti-intelectualismo Mas eu destaco Essa tendência Ao anti-intelectualismo Além do elemento Da desigualdade brutal A tendência É compreensível Boa parte Da fina flor Da intelectualidade brasileira Assinou um manifesto Contra as cotas Junto com o DEM Por exemplo Aí hoje em dia No movimento negro Toda vez que a gente Fala alguma coisa Tem alguém para lembrar Que fulania o marxista Que ciclania o marxista Eu quando era Do meu antigo partido Por exemplo Eu cansei de ouvir isso Que boa parte Dos intelectuais Do meu antigo partido Assinou esse manifesto Então assim A nossa intelectualidade Acadêmica Eu escrevi A favor das cotas Perfeito Valério Você acertou Nesse ponto Olha aí E aí Boa parte Da nossa intelectualidade Acadêmica Ela faz por onde Há um processo De afastamento E aqui Eu acho que tem Aí que vem o pulo do gato Veja As pessoas não precisam De educação formal Para se engajarem Numa luta revolucionária Mas o fato do Brasil Não ser um país Que universalizou A educação formal Dificulta muito isso Percebe? Porque esse elemento Que o Valério colocou As pessoas não conseguem Compreender o básico De um texto Então isso a gente Tem que apelar muito Para uma cultura De oralidade Uma cultura de vídeo O que é isso? Certos aspectos Da agitação e propaganda Via texto Não chega num país Que nunca universalizou O letramento básico Então isso cria Certas mediações Que a gente tem que pensar Por exemplo Porque eu entrei na internet Eu tinha um blog Porra O blog fazia um sucesso Não sei o que Quatro anos de blog O blog chegou A 400 mil acessos Eu estava feliz Que só porra Aí eu vi um vídeo De Olavo de Carvalho Que era um vídeo De sete minutos Ele falando um bocado De besteira Que tem os mesmos 400 mil acessos Eu falei assim Pô, preciso entrar No vídeo Então a gente tem Um desafio Que ao mesmo tempo Que eu acho Que é parte do nosso trabalho Político Um trabalho pedagógico De educar A classe trabalhadora No sentido de educação formal De dar os instrumentos De ajudar a ler De já desenvolver O gosto por leitura De fazer educação popular De fazer projetos De alfabetização Não é da educação Que nasce a revolução Mas é fundamental Socializar a educação Como um meio De ampliar A compreensão de mundo Isso por um lado Por outro lado A gente precisa formar Cada vez mais Intelectuais públicos Que não sejam Dependentes da universidade Veja A gente está vendo O que está acontecendo Na questão palestina A boa parte Dos intelectuais universitários Progressistas Estão calados Porque tem medo Do lobby sionista Da força de Israel Então assim A ideia E esse é um dos grandes problemas Inclusive do PT O PT O Valério destacou O antivarguismo Mas o PT É uma força antileninista Mas tudo certo A gente faz um debate Depois sobre isso O PT acabou Com a ideia De os intelectuais De vanguarda Profissionais Com uma cultura de esquerda A gente terceirizou Para a universidade A função de produção De intelectuais Isso foi uma das maiores desgraças Da vida política brasileira Hoje inclusive Quando a gente pensa Em intelectuais Dos partidos políticos A maioria são Professores universitários Que não é que são Dirigentes partidários E professores universitários São professores universitários Em primeiro lugar Com todos os limites E constrangimentos Da institucionalidade Em segundo lugar Terceiro lugar Às vezes Quarto lugar Feito É muito comum Na USP Volta e meia Tem um povo Que gosta muito De estudar precariado Toda vez que tem uma greve Fica contra Acontece muito Por exemplo Na USP Então é em terceiro Quarto Quinto lugar Aí é militante Ou dirigente partidário Acho que a gente tem que superar isso Para não dizer que não falei Das flores Veja Um minuto Eu tenho três questões Valério A fome nunca acabou no Brasil Achei esse um tema muito caro para mim Quando a gente saiu do mapa da fome A gente estava com 3.8% de fome Abaixo de quatro Aí você sai do mapa da fome Mas tinha nove milhões de brasileiros Passando fome no Brasil Veja No Brasil Hoje A gente tem uma classe dominante Que Quer romper com o regime democrático burguês Mas não porque ela decidiu Subjetivamente Porque a tendência Subjetiva Desenvolvimento capitalista A gente volta para o livro de Lene Eu quero dar só um exemplo Bem rápido Até os anos 90 Era comum Enquanto prática No desenvolvimento capitalista Agrário brasileiro Você deixar a terra parada Como elemento de monopólio Esperando a valorização Aí todo o debate Do latifundo improdutivo Que a terra ficava parada Por uma série de transformações Na economia global Ligado muito à ascensão da China Hoje É muito mais rentável E lucrativo Você produzir Não deixar a terra parada Então tem cada vez menos monopólio Lá de fundos improdutivos Produzir soja Exportar Exportar é muito mais lucrativo É muito mais Vantageoso Do que você deixar a terra parada Esperando valorizar De uma lógica de especulação Imobiliária Do ambiente rural Só que boa parte Da renda da soja É apropriada Pelos monopólios estrangeiros 63% da renda da soja É apropriada pelos monopólios estrangeiros Controlando produção de semente Comercialização Máquinas e equipamentos Isso gera uma pressão permanente Para aumentar o volume De produção Como forma de manter A taxa de lucro E o grau de rendimento Desses grupos Isso faz com que A pressão para expandir A fronteira agrícola Seja permanente Enquanto existia essa demanda Hoje Pelo consumo de soja De minério De ferro De petróleo bruto Há uma pressão permanente Diferente daquela dinâmica do passado Da terra improdutiva Que fica lá parada Esperando valorização Então a ruptura Por exemplo Com o regime democrático burguês Vários setores querendo A eliminação física do MST Dos movimentos camponeses Está ligado A uma tendência objetiva Da economia política brasileira Enquanto se manter Esses setores vão fazer Cada vez mais pressão Para esmagar o regime democrático burguês Aí a pergunta que eu faço Para vocês é A gente vai Oi Oi Também não? Som Deu algum probleminha? Alô, som, som, som Sabotagem 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 Oi E a pergunta que eu faço Para vocês é A gente vai Enfrentar essa tendência Objetiva De um caráter Cada vez mais autocrático Desenvolvimento capitalista Da renda da terra No Brasil Fortalecendo um programa De neoliberalismo progressista? Porque o que parece Combate o fascismo Fortalecendo um programa De frente ampla De neoliberalismo progressista Na verdade A gente está fortalecendo Desde uma perspectiva econômica O que dá o fundamento Olhando a questão da renda Da terra De fechamento do regime Então quanto mais A gente fortalecer O modelo de agronegócio Tal como está posto hoje Mais a gente tem Tendências objetivas Econômicas Políticas Ideológicas Para o fechamento Do regime democrático Burguês no Brasil Mas meu tempo acabou Não esqueci da tua pergunta Não respondo na próxima Muito bem Aí eu acho que a gente Pode encaminhar agora Para a última rodada E ainda tinha Bastante demanda É o companheiro ali Estava Você E a companheira Podemos fazer quatro? Tá Aí a gente fecha Beleza? Então vou começar por ela Aqui que estava Em primeiro lugar já Boa noite Primeiro quero parabenizar Os dois pelo trabalho Eu acompanho E gosto muito Bom A minha pergunta É a seguinte Lula não é um revolucionário No sentido leninista Da palavra De outro lado Sem dúvida Ele que veio Do proletariado Liderou greves No Brasil As minhas maiores É a maior liderança Da classe trabalhadora A meu ver No século XX Ficando lado a lado Com Getúlio Vargas Vocês acham Que contribui Para a conquista Da classe trabalhadora Adotar um discurso De crítica violenta Ao maior líder Da classe trabalhadora Esperando com isso Preparado Que a gente não pode dizer Que faltou espaço Que faltou espaço Na mídia Com discurso Segundo ele mesmo Antissistema E com Indo nos debates E tudo mais E a gente viu Que ele terminou Com menos votos Nas últimas eleições Do que em 2018 Depois da pandemia Depois do Bolsonaro Ter tudo que ele fez Bolsonaro ter celiado Com o Centrão Enfim Tudo isso O Ciro Terminou as últimas eleições Na sarjeta Vale a pena Bater tanto no Lula? Será que? Qual é o papel Do revolucionário Com a imagem Do presidente Lula? Obrigada Obrigada a você Ótima pergunta Vamos Aqui Vocês topam cinco? Ou é muita? Só uma coisa Só para organizar Então vamos fazer cinco perguntas Aí fica 15 minutos Para cada um responder E depois cinco minutos Para encerramento Beleza? Boa noite pessoal Tudo bem? Agradecer O Jones e o Valério E o Jones até No final Ele foi para o livro Exatamente mais ou menos Do que eu ia perguntar Que eu coloquei Porque eu estou vendo aqui Direto o livro Ver o que vocês estão falando E só um pensamento E aí faço a pergunta Que é Justamente o livro do Lênin Desenvolvimento do capitalismo Na Rússia Justamente Desenvolvimento O processo Então tem o elemento da crise O próprio livro ali Em certa medida O Lênin está estudando Na crise Do servilismo Da servidão Na Rússia E os elementos Que levam A poder disputar Tipo o espaço Que está ali Aí fiquei pensando O quanto que às vezes A pergunta seria Duas coisas O Valério até colocou A questão do PT Da fundação do PT A partir das greves Do final da década de 70 E parece que Há muitas greves O Dias faz muito levantamento De greve Mas as greves nacionais Como por exemplo A gente vê Na França Parece que as greves nacionais No Brasil Nos últimos tempos Tipo Década de 90 Tinha algumas Mas parece que Foi arrefecendo E eu não sei O que vocês têm A dizer sobre isso Porque eu acho Que a questão Da politização E da pedagogia Será que Uma greve nacional Por exemplo Teve a greve Dos entregadores De app O PT está vinculado A CUT Por exemplo Que é a maior central sindical Por que eles não mobilizam A CUT Eu tenho meus entendimentos Disso Mas eu quero ver a opinião De vocês E pensar um pouco isso Por que o partido Que supostamente Está a favor dos trabalhadores Está lá Fala em nome dos trabalhadores Está sempre colocando Os trabalhadores A questão da desigualdade Mas tem uma central sindical Poderosa E no momento Por exemplo Do teto de gastos Alguma coisa assim Que é o momento Que você poderia Mobilizar vários Vários sindicatos Para fazer uma greve nacional E juntar com Por exemplo Os entregadores Que é o elemento material Que não adianta também Aí está o momento De pedagogia talvez Não sei E aí o elemento Da crise De pensar Que eu acho Que talvez Muitas vezes O pessoal na esquerda Fica muito Num Não sei se é a palavra correta Mas cai num culturalismo Uma espécie de culturalismo De uma moralização excessiva Das lutas Pensando muito Nas consequências Do capitalismo No Brasil Principalmente Mas não pensa Por exemplo Na questão Do aprofundamento Da dependência O Jones coloca Isso várias vezes O Valério Em certa medida Também Mas aprofundamento Da dependência Que fez Por exemplo Desde o plano Do plano real Fez a gente Ter um aumento Da desindustrialização E aí o ponto E aí o ponto é esse Como é que o elemento Da crise Do desenvolvimento Do capitalismo No Brasil Que tem esses elementos Como é que as lideranças De esquerda Como é que elas Poderiam pensar Esses elementos Para tentar remobilizar greves nacionais Que fossem algo Que fossem algo que conseguisse agregar E pedagogizar também Nessa luta prática Não sei se eu consegui Deixar claro Sim, está ótimo Obrigado Eu que agradeço Agora você aqui Vamos lá Beleza Boa noite, gente Eu anotei aqui um pouquinho O quanto eu estava pensando O quanto eu estava ouvindo O pessoal falar E eu quero voltar um pouco A partir de um ponto ali Que o Valério comentou Acho que no final Da primeira fala dele Quando você comenta De uma série de potenciais Revoluções Que a gente teve aí Ao longo dos últimos 30 anos Processos Não sei se chega a ser Insurrecionais Mas processos de revolta popular Em ebulição Por diferentes motivos E que encontraram Que se formaram A partir de No caso do Brasil Uma classe trabalhadora Muito despolitizada Acho Especialmente nos últimos anos E Enfim Curiosamente Depois de Um período longo De governos Supostamente de esquerda Também E aí eu queria Trazer esse ponto aqui Até o livro aí Que eu vi lá fora também Do junho de 2013 Tem texto do Jones E texto do Breno Até cumpriu a fase Da Dilma Eu queria Eu acho Que esse Fato histórico brasileiro Que Completando 10 anos agora Acho que na época Gerou muita controvérsia Até hoje Ainda acho que gera um debate Em alguns casos Muito rasos Muito superficial E eu queria saber Se vocês interpretam Esse momento Como um desses potenciais Assim Na particularidade Da sua origem Que era Que eu enxergo Como demandas Da vida concreta Desde passagem de ônibus E tudo Como um ponto de partida Mas depois somou Outras coisas também Mas que eu enxerguei Como um desejo De radicalidade Ali Mal atendido E aí eu queria saber O que que faltou Um pouco Se faltou Para as nossas organizações Esse ponto De saber o que fazer Ou se faltou Mesmo as organizações Em si Em termos de tamanho Estrutura organizativa Organizações revolucionárias Marxistas Leninistas Ou se foi uma falta De estratégia De comunicação Enfim Onde é que a gente Errou aí Que fez Todo esse potencial Acabar sendo Capturado Pelo fascismo Como normalmente Acontece Quando a gente tem Esses potenciais De revolta Que não são Abraçados pela esquerda Principalmente Um povo despolitizado Vai encontrar A resposta mais fácil Ali Nas falácias Da extrema direita E captura Essa revolta Acabou culminando Desde o golpe Contra a Dilma A eleição do Bolsonaro Etc Então eu queria saber Um pouco disso O quanto Desse encaminhamento Para a direita De uma revolta Que ao meu ver Poderia ter Até um potencial Revolucionário O quanto que isso Está na conta Das organizações Marxistas O quanto que Até a identificação Da esquerda popular Com o governo do PT E para muita gente Ser a mesma coisa Pode ter atrapalhado Até no encaminhamento Disso No sentido de ter Desmobilizado De ter contribuído Com uma redução De horizonte Que acho que é uma coisa Que vem acontecendo Muito nos últimos anos Que facilita a gente A gente se conformar Com horizontes políticos Mais rebaixados Assim no geral Não sei se ficou muito confuso Enfim Ótimo Obrigada Agora é você Né? Boa noite Queria agradecer A presença dos dois Jones veio aqui Nesse dia de chuva Com exceção O Paulo dia de chuva Não é muito bacana Não Agradeço A presença dos dois Eu queria Uma pergunta mais prática Inclusive para o pessoal Da Boitempo A formação política Do trabalhador Ela vem tanto da prática Quanto da leitura teórica Né? E eu queria entender Dos dois E do pessoal Da Boitempo Se possível Como que contorna Uma situação De um país Primário exportador Onde o eucalipto Né? Tem uma empresa Específica Não sei se posso falar o nome Suzano Que devido a essa política Primário exportadora O preço do papel Aqui Está se tornando Cada vez mais inviável Né? E eu Felizmente Eu tenho a oportunidade De gastar meu dinheiro Para comprar um livro Mas esse dinheiro Muitas vezes Alimenta uma família Por dois dias Como contornar Essa situação Estimular a leitura Da classe trabalhadora A leitura teórica Revolucionária Em uma situação Dessa Onde cada vez Está mais difícil O acesso Vale mencionar Que o dono da Suzano Assinou Um manifesto Apagando o sionismo Falou para o presidente Lula Não fazer parte Do julgamento Do sul-africano Contra Israel Deve ser mencionado Que ele é um criminoso Como todos os outros sionistas Obrigada Agora o companheiro Aqui a última pergunta A gente encerra Boa noite Eu queria primeiro Parabenizar o evento E já pedi de antemão Se for possível Depois Tirar uma foto Com você Jones Que eu gosto muito de você E também Eu queria tirar uma foto Com o Breno Para mandar para minha mãe Que ela Todos os dias Ela assiste o Breno Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Com isso E a pergunta Que eu queria fazer É bem direcionada Assim bem rápida É para o Valério Eu queria perguntar Se você ainda continua Adolescente E acha que é necessário Derrubar o socialismo De Cuba Por se tratar De uma ditadura Algo que você falava No passado Para os membros Da convergência socialista E posterior PSTU Só isso Obrigada Obrigada Agora é o Valério Que começa Certo? Ah, é verdade Você terminou É o Jones Eu vou marcar Aqui o tempo Que é para Vamos lá Vou tentar dividir Cinco minutos Para cada pergunta Começando com a pergunta De Cris Oi? Tá Suzana, é isso Vamos lá Qual é a questão? Eu não acho Que tem que fazer Uma crítica violenta Ao Lula Eu acho que tem que fazer A crítica Como é que eu acho Que a gente localiza Há questões objetivas Que são incontornáveis Percebe? Então vou dar Três exemplos De questões objetivas Que são incontornáveis Hoje, nesse momento Tá acontecendo O maior estímulo A PPPs Da história Brasileira Nunca antes Usando a frase Lula Nunca antes Na história do Brasil A gente teve Tantas mudanças De marco legal Para estimular A parceria público-privada Se você conversar Com qualquer gestor público De Secretaria de Saúde De Educação O debate A conversa que rola É que a partir de 2025 Ninguém vai fazer Concurso público Porque hoje Já tem uma porrada De PPP encaminhada Lá em Recife Por exemplo O prefeito João Campos Progressista Aliado ao presidente Lula E tal Ele quer fazer 44 unidades básicas de saúde Via PPPs Parceria público-privadas Toda a expansão Da vaga de creche Tá sendo feita Via PPPs E já tá com o projeto De pegar toda a educação primária Toda a educação infantil E jogar PPPs O Valério acabou de falar Que os professores e professoras Tem uma das categorias Mais importantes Dos sindicatos De luta E tal Meu amigo Veja Concurso público Para professor Professora Enfermeiro Enfermeira Assistente social Todo esse Na parte de serviços municipais Tá virando lenda no Brasil E o governo Lula anunciou Não sou eu que disse Na interpretação Que vai mexer Nos mínimos condicionais Da saúde Da educação Em 2025 Porque é uma incompatibilidade Entre o novo Tate de gastos E os mínimos Constitucionais de saúde Da educação É 15% da receita Da união Para a saúde E 18% da receita Corrente líquida Para a educação Uma incompatibilidade A partir do momento Que você pega Um mega pacote De PPPs De um lado Com dinheiro do BNDES Dinheiro do BNDES De um lado E você ataca O mínimo Constitucional de saúde Da educação Você quebrou A perna Nas três esferas Da saúde Da educação E consequentemente O setor mais avançado Sendo que ele é um público No Brasil Hoje Então por exemplo Não é escolha Ou não Criticar o governo Lula Por isso Não é política do Haddad É política do Lula Do governo como um todo Não é escolha Tem que criticar Acabou-se Tem que ir Para o pau Para o enfrentamento Não dá para olhar É isso mesmo Vão privatizar Por iniciativa privada 43 Unidade básica de saúde Em Recife A gente não vai falar nada não Sabe Tipo Isso por um lado Outro exemplo prático Decreto 11.498 De 25 de abril de 2023 Que coloca a privatização De presídio De segurança pública Gente Pelo amor de Deus Eu falei isso Na entrevista Que eu dei hoje à tarde Quando o Temer Criou o PPI O programa de parceria De investimento Para fazer privatização De rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Está no site do PSDB O Aécio Neves Foi lá em 2017 Pedir para o Temer Colocar presídio De segurança pública No rol do PPI Para fazer privatização E o Temer Não aceitou O governo Lula Decreto presidencial E não foi demanda Do congresso Eu desafio Qualquer pessoa A me mostrar Uma articulação De dez deputados Que demandou no congresso Que o governo Editasse o PPI Do Michel Temer E colocasse presídio De segurança pública Não foi demanda Do congresso Presídio de Arechim Foi privatizado Ano passado Com contrato De dois bilhões Do BNDES Cara, dois bilhões No universo De vinte anos Mas é dois bilhões Está o presídio De Santa Catarina Engatilhado Para ser o próximo E tem estudos Avançados em Goiás E no Paraná Então assim É a primeira vez Na história do Brasil Que a gente tem Uma política nacional Coerente Em privatização De presídios FHC não fez isso Daímen não fez isso Collor não fez isso Bolsonaro não fez isso Tem que criticar Percebe? Assim, não tem o que fazer Não dá para silenciar Frente a isso Especialmente Para exemplo Se você tem um compromisso Antirracista E agora Semana O governo acabou De sancionar Uma nova lei De rádio difusora No Brasil Que aumenta O número De seis para vinte Que uma empresa Pode ter de concessões De rádio E de dez para vinte Que uma empresa Pode ter de concessões De TV Três exemplos básicos Então veja Não dá para ficar calado Às vezes Eu acho que é um falso debate Que é assim Vamos criticar a Lula Ou não Veja Eu gostaria de não criticar Basta o Lula parar De dar motivo Sendo muito sincero Eu não acho É isso Tipo assim Não está sendo fácil Como diria aquela música Da Diana Não está sendo fácil Está difícil É uma porrada Por cima da outra É uma porrada Por cima da outra E aí Quando você para Para analisar Por exemplo Tem uma tal De PPP das florestas E aí eu fui buscar Para ver o contrato Da PPP das florestas Não há No regime contratual Uma espécie De salvaguarda jurídica De propriedades Como é que se fala De biogenética Então quando você Por exemplo Faz a concessão Do PPP das florestas Se o concessionário Quiser fazer uma parceria Com a empresa privada Fazer pesquisa E a partir dali Desenvolver patentes Isso fica com o concessionário Isso é uma alienação Da soberania Sabe Da fauna Da flora Das possibilidades brasileiras PPP de florestas Gente É isso mesmo O Estado brasileiro Não consegue administrar Uma floresta Uma reserva ambiental Sabe Tipo Caralho O exemplo do Ciro É ruim Porque o Ciro A estratégia dele Foi toda Enfim Não vou ainda A estratégia do Ciro Mas veja Eu não acho E eu acho uma pena Eu não acho Que a gente tem Conjuntura política Para fazer um balanço De verdade Do que foi o governo Lula Do que é o Lula Aliás Minha visão é muito negativa Muito Profundamente negativa Eu rezo todo dia Para a gente um dia Ter uma conjuntura política Para passar Um balanço histórico Sobre o papel do Lula Nos últimos 35 anos Na esquerda brasileira Assim Tem certas coisas Que eu duvido Que passaria Com qualquer outro governo burguês Se não com o governo Lula Que cria uma anestesia geral Né Assim Para mim Isso está muito claro Vendo por exemplo O que foi feito Com o novo teto de gastos Meu irmão Todo dia o governo está dizendo Que vai atacar os mínimos Constitucionais de saúde e educação E ninguém diz nada Vocês imaginam Sei lá Um governo Simone Tebet Dizendo assim Eu vou atacar Os mínimos da saúde e educação E vou foder a saúde e educação Vou acabar com a conquista Da constituição de 88 Vocês imaginam O que ia acontecer Um governo Simone Tebet Dizendo um negócio desse Sabe Um governo Ciro Gomes Sei lá Qualquer governo desse Só Lula Lula é a única figura No Brasil Que consegue Dizer Que vai Passar o sarão Numa conquista Importantíssima da constituição Que consegue aprovar Privatização de presídio De maneira inédita Aprovou a nova lei Da polícia militar Agora Que fortalece o caráter De tutela militar Do exército Sobre as polícias E ninguém diz nada Tem intelectual marxista Que está dizendo Ah não Mas fica tranquilo Que não é privatização De presídio não Não é privatização De educação não É PPP Veja O grau de alienação É tão grande Que a galera está mentindo Porque não pode ter Uma privatização De um hospital De uma escola De um presídio De um hospital Como é a privatização Da vale Claro que são modalidades Diferentes Em serviços públicos diretos Como saúde Educação Cultura Lazer Segurança Você privatiza a gestão E mecanismos de funcionamento Mas a propriedade Continua sendo formalmente pública Isso é primário Aí tem gente Que pode defender o governo E falar Ah mas não é privatização não Porque não é igual A venda da vale Puta que pariu É inacreditável Tá ligado Então assim Eu acho que a gente Tem que dar um combate Porque Há aqui uma aposta Que é uma aposta De salvar o regime Democrático burguês Às nossas custas Que é assim Por questões objetivas Desenvolvimento capitalista Uma parte expressiva Da burguesia Se fascistizou E não quer mais Uma democracia burguesa Isso é dado Uma parte da burguesia Dorme e acorda Sonhando todo dia Em acabar com o MST Em acabar com o MTST Em acabar com o movimento indígena Em matar todo mundo Em empreender Em encarcerar Isso é um fato dado Há um perigo De fascistização Da sociedade brasileira E ao meu ver O perigo de golpe Não foi afastado Ponto Acho que ninguém Depois do que aconteceu No 8 de janeiro Pode confiar Por exemplo Numa certa legalidade Dos militares Há um perigo de golpe No Brasil Só que qual é a aposta Que é feita É Vamos Convencer Politicamente A burguesia Que ela não precisa Abandonar o regime Democrático burguês Para passar seu programa Integralmente Então a gente Aprova pacote PPPs A gente aprova Novo teto de gastos A gente continua As privatizações A gente mantém Reforma trabalhista A gente mantém Reforma da previdência A carteira Vede amarela Foi aprovada no passado A gente sai Empurrando Todo o programa Da Fiesp Todo o programa Da FEBRABAN Todo o programa Da CNI Todo o programa Da FIJAM Mostrando que Não é possível Não é Aliás Não é preciso Uma mudança De regime Para garantir Os interesses Das frações Burguesas E do capital Estrangeiro Essa é a aposta Essa é uma aposta Que é Apostar Em manutenção Do regime Democrático Burguês No nosso Lombo Esse é o papel Do Haddad O papel Do Haddad Não é outro É dizer assim A gente vai Manter A frente Ampla Em prol De um regime Democrático Tentando isolar Os elementos Fascistóides A partir Da aplicação Que é E precisa de literatura O programa O programa Da FEBRABAN Federação Nacional Dos Bancos O programa Do Bradesco Do BTG Pactual Do Itaú Com alguns Elementos De concessão Evidentemente Que o governo Tem que fazer Para alguns Setores Veja E aí gente Veja Vocês podem me dizer E eu Para mim Estamos juntos Que não existe Um outro caminho Alternativo Formado Beleza Não há Enquanto caminho De massas No Brasil Uma alternativa Formada A isso Suave Vamos debater Eu também acho Que enquanto Perspectiva De massas Não Agora a gente Não pode dizer Que isso é um Bom caminho Veja O Haddad É mais eficiente Num programa De privatização Que o Paulo Guedes Metade das coisas Que o Paulo Guedes Conseguiu implementar Como o programa De marcos De garantias Para PPPs Operado pelo Rogério Serão Que trabalhava No governo Dória Paulo Guedes Queria aprovar Não aprovou O Haddad Aprovou em um ano Sabe Então assim É isso mesmo A nossa aposta No curto Médio prazo É que a gente Vai defender A democracia Burguesa Em nome De anular Qualquer perspectiva De independência Histórica Da classe Trabalhadora Aplicando o programa Da Febraban Isso vai dar certo? Vai não Se a meta De déficit zero Não for revista Esse ano Na eleição A gente vai levar Um pau No Brasil inteiro Porque a meta De déficit zero Impõe um contingenciamento De 50 bilhões De reais No primeiro semestre Então na boca Da eleição Os gênios Do pragmatismo Querem fazer Um ajuste fiscal E a economia Já vem desacelerando No último trimestre O crescimento Foi 0.1% Nos últimos 12 meses A importação De máquinas e equipamentos No Brasil Caiu 13% A formação bruta De capital Caiu O investimento Caiu O investimento Estrangeiro Caiu O investimento Privado Nacional Caiu Todos os índices Estão apontando Para uma desaceleração Junto com o novo Teto de gastos E a meta de déficit zero A economia É para um buraco Em 2024 Uma desaceleração Significativa E já há variações De baixa Muito importantes Na popularidade Do presidente Lula Saiu a pesquisa O Paraná Pesquisas Que o Lula Perdeu 10% De aprovação No Ceará Gente No Ceará Em que o capitão Wagner Está com 30% De votos Você junta Os votos Do André Fernandes Do Eduardo Girão E do capitão Wagner Que são três figuras De extrema direita Fascista Eles têm 40% Expectativa de voto A provação Do Lula Caiu 10% No Ceará Então assim Está errado Não vai dar certo Aí repito Eu estou muito aberto A gente debater Que caminho A gente vai ter que fazer Assim É isso Beleza Com muita humildade Fazer assim A gente precisa debater Um caminho Que não tem nada pronto Na conjuntura É isso Beleza Vamos conversar Agora Esse caminho De não criticar o Lula De não fazer o debate Não fazer a disputa De destruir biografia Porque tem gente Que está destruindo Sua biografia Impressionante Em nome do emprego Que pode durar No máximo Quatro anos Está na linha FH6 Porque isso é tudo Que eu escrevi Defendendo PPP Defendendo a hostilidade Defendendo Assim Esse caminho Não dá certo Para a gente Isso por um lado Para não dizer Que eu não falei Das flores E não entrar na polêmica Veja Meu camarada Eu acho bom Eu deixei para falar Do Staller agora Que agora que o Breno Altman Está aqui Eu tenho um defensor Aqui junto Para emparedar Aqui com o Valério A questão do Stalin É ultra polêmica Eu trouxe reforços Eu trouxe reforços A questão do Stalin Ela é ultra polêmica E a gente poderia Passar uma noite De maneira geral Eu vou te dar Um marco de interpretação A polêmica Em torno do Stalin Para além do que ele fez Ou deixou de fazer A polêmica é muito maior Porque ele não morreu O que significa isso? Ele não morreu Sem fazer a gestão do poder Ah Eu já debati muito isso Uma certa tendência De um contrabando Do cristianismo Que a gente adora Quem morreu em martírio E não exerceu o poder Então a gente adora Gramsci A gente adora Rosa Luxemburgo A gente adora Che Guevara Já não gosta tanto de Fidel A tradição troctista Sempre Desceu a malha no Fidel Não gosta tanto do Fidel Não gosta tanto do mal do Zedong Odeio o que meu sung Nem cita Não gosta do José Brós Tito Sabe? Não gosta de líderes Que exerceram o poder Há uma tradição aqui Que é uma tradição típica Do marxismo ocidental Que se odeia todo mundo Que exerceu o poder Exercer o poder É duro Tem problemas Então para além Do que o Stalin fez Ou deixou de fazer Eu vou dizer Uma tendência histórica Há uma tendência A se gostar de líderes Que morreram em martírio E não exerceram poder Para além da forma Como exerceram Percebe? Não estou ainda no debate Nem como Stalin exerceu Dizendo que esse fator De ele ter exercido o poder Ter sido a figura de proa Do Estado soviético Por mais de 30 anos Necessariamente Retira o brilho Porque é muito mais brilhoso A fase inicial De destruição da velha ordem Do que a fase posterior De construção da nova ordem Necessariamente É sempre muito mais brilhoso O nosso amigo Leão Trotsky No começo dos anos 20 Os anarquistas Stalin não matou quase nenhum anarquista Porque Trotsky matou todos Aí nem tinha para matar Os comunistas de esquerda Os anarquistas Eles chamavam Trotsky De Napoleão Vermelho Se Trotsky morre em 24, 25 A visão de Trotsky no mundo Seria outra Reprimiu um bocado de greve Mandou prender sindicalista Revolta de Kron De Estado E tudo isso Só que como Trotsky Não morreu em 24, 25 Ele viveu mais Depois passou uma condição de martírio Foi perseguido e assassinado A gente está lidando com a vítima E aí dentro de uma cultura cristã A vítima demanda Um outro tipo de olhar Inclusive um olhar muito complacente Para os erros do passado Então eu diria que é mais ou menos isso E aí eu vou recomendar um livro Que é muito bom Que é o Stalin Uma História Crítica de uma Lenda Negra Do Domênico Lossurdo Que eu acho que faz um debate Muito interessante Sobre a figura do Stalin Embora Embora Entender o Stalin Não deve ser a prioridade Da sua vida Muito legal Os debates sobre a União Soviética Sobre Trotsky Stalin Kamenev Zinoviev Burkaren Kolontai A gente tem que estudar tudo isso Tem que ver tudo isso Mas Sempre com uma preocupação Que nossa prioridade Deve ser entender Os desafios da luta de classe Hoje No Brasil E na América Latina E a nossa revolução brasileira Então vamos debater Sim A história do movimento comunista Vamos debater O nosso passado Vamos fazer balanço Mas muito cuidado Para não ficar preso A uma dinâmica De que o elemento fundamental Na hora de construir unidades Na hora de construir lutas Afinidades e campos É o que a gente acha Do 15º Congresso Do Partido Comunista Da União Soviética Esse não deve ser o fator central Da luta de classes Hoje O fato do Valério Vem da tradição troctista E eu vim de uma tradição Marxista Leninista Não cria nenhum antagonismo Para a gente Acho que é muito mais importante Debater a luta de classes Hoje A estratégia política Hoje A leitura que a gente tem Da formação social brasileira Hoje Dos desafios Do capitalismo latino-americano Hoje Do que o que foi A União Soviética É fundamental debater Mas só Não monopoliza Essa tensão Porque quando a gente Entra no movimento comunista Às vezes A gente tem muito Uma perspectiva De se comportar Como o gueto Entra numa espécie De gueto ideológico E fica ali Curtindo sovietologia Sovietologia E o mundo Está se acabando À nossa volta E a gente não pode Cair nisso Muito obrigado Muito bem Obrigada, Joanes Então vou passar Os 15 minutos Para o Valério E depois Cinco minutos Para cada Concluir Pode ser assim Está bom Ou não Você está bem Também em encerrar Ou você preferia concluir Está bom Então vamos fazer o seguinte Como o Valério Pode usar 20 minutos Já para concluir Depois a gente deixa Cinco minutos Para o Joanes Se despedir Pode ser assim Não, não, aí é 5,5 Aí é 5,5 Então E vocês Olha Eu estou aqui Muito boazinha Porque na verdade Todos vocês Estão passando Ambos estão passando Dois a três minutos Do tempo combinado Mas tudo bem O debate é bom Quatro questões A primeira É a mais importante É o tema Do Lula Do lulismo A primeira coisa Que é importante Dizer É que ninguém Na esquerda brasileira Tem uma resposta Para este tema Então é preciso Humildade Ninguém sabe Qual vai ser A dinâmica Do lulismo Não é possível Prever Não porque você não Possa ter modelos Teóricos Fazer comparações Históricas Mas porque É uma tarefa Que vai além Da capacidade Que uma análise Marxista Séria Tem Não por falta De causalidade Por excesso É como a previsão Do tempo Veja Eu escrevi Nos últimos 15 anos Dezenas De textos De ensaios Artigos Cujo título Era O fim Do lulismo O princípio Do fim Do lulismo O início Da transição Do fim Do lulismo Não fui Me permitam A falsa modéstia Dos escrevi Mais besteira Tem gente Que escreveu Coisas Muito piores Primeira nota Segunda nota Há três posições Na esquerda brasileira Há dezenas De grupos De dimensões Diferentes Mas há três posições Diante do governo Lula E do lulismo Há uma maioria Da esquerda brasileira Uma maioria Poderosa Ou seja Mais de 75% Da esquerda brasileira Organizada Significa Os partidos Partidos que tem militância Influência nos sindicatos Peso do movimento feminista Peso do movimento negro Peso do movimento LGBT Peso do movimento estudantil A maioria 75% Apoia o governo Lula Não quer dizer Que não resmungue É para isso que tem Grupos de WhatsApp E portanto Faz Uma intervenção Enérgica nos grupos do WhatsApp Mas não se expõe Nos locais de trabalho Fazendo as críticas Apoia o governo E engole Como um fato Consumado As decisões Do Lula Que se transformou O papel político dele É o de um Bonaparte político Bonaparte aqui não No sentido de Bonapartida Vamos usar De uma liderança Que está acima Do controle De qualquer organização A direção do PT Não exerce nenhum controle Sobre as opiniões do Lula É o contrário Há uma segunda posição Que é oposta A esta Que é muito minoritária Quando eu digo Muito minoritária Significa que está Próxima da invisibilidade São círculos De influência literária E repercussão Modesta Modesta no Brasil É na escala Dezenas de milhares Só para entendermos Na internet Que defende Ser oposição De esquerdo Ao Lulismo Que parte Da seguinte premissa O 8 de janeiro Enterrou O protagonismo Do bolsonarismo E ele passou A defensiva Ele ainda Mantém influência Mas a sua Decadência histórica Já Já está em curso É necessário Ir para A oposição Ao governo Lula Preciso construir Uma oposição De esquerda E portanto O centro da tática É a crítica Ao governo Lula Com habilidade Com inteligência Tem gente que é menos hábil Tem gente que é mais habilidosa Em vez de ir para a carga frontal E ataca o Lula Bate no Haddad É muito mais fácil Criticar o Haddad Do que o Lula Mas é oposição E que portanto Nas organizações de massa Defende fundamentalmente É preciso chamar ações Mesmo que sejam de vanguarda Mesmo que reunam Somente algumas centenas Contra as iniciativas Do governo Lula Eu acho honesto Não acho ruim Acho mais honesto Do que aqueles Que dizem Apoia o governo Lula E depois fazem a crítica Baixinho No grupo de WhatsApp Prefiro gente honesta Há uma terceira posição Que defende O que é uma atualização Da tática de Lenin Diante do governo provisório Que era Levantar as reivindicações populares Paz pão terra Todo poder aos sovites Ou seja Você não pode levantar O todo poder aos sovites Porque nós estamos Em uma situação reacionária No Brasil Está para lá de defensiva Não há sovites Mas você pode levantar As reivindicações populares Desde que elas Estejam ordenadas Pelo centro da conjuntura Que é derrotar O neofascismo Derrotar o Bolsonaro Bolsonaro na prisão Sem anistia Ao mesmo tempo Levantando as reivindicações populares Nem um tostão Do Ministério da Educação Para a educação privada Levantando as reivindicações Exigimos Que Todos que ganham Até 5 mil Tenham isenção Do imposto de renda Chama-se a isso A tática da independência Por quê? Porque Nós não queremos Derrubar o governo Lula Porque não há Nenhuma possibilidade Se derrubar o governo Lula Abriu o caminho Para um governo mais esquerdo Enquanto não pudermos Ter um grau Um cálculo De probabilidades Que depois do Lula Vem uma solução Superior ao lulismo Que o lulismo divide Porque uma esquerda Do PT rompe Ou por uma esquerda Sindical rompe Uma parte mais radical Do movimento feminista Ou do movimento negro Ou do movimento LGBT Se o MST Se desloca para a esquerda Enquanto não temos A garantia De que é possível Abrir um caminho Pela esquerda Do governo Lula Nós não queremos Derrubá-lo Está claro O que eu estou defendendo Era o que Lênin defendia Contra A esquerda Do bolchevismo Que em julho Foi para as ruas Para derrubar Kerensky E o resultado Foi Trotsky na prisão E Lênin Escondido na Finlândia Durante três meses Contra a esquerda Do bolchevismo Não é a hora Claro Claro Quando as massas Decidiram em Petrogrado Em julho De 17 Ir para a insurreição O bolchevismo Acompanhou a decisão Da maioria Mas defendeu contra Os líderes bolcheviques Foram proibidos De falar nas assembleias Porque as massas Mais avançadas De Petrogrado Não queriam ouvir Os bolcheviques Porque eles diziam Não é a hora Derrubar Kerensky Não é a hora Derrubar Kerensky Isso é leninismo Então veja A tática de Lenin Ele volta para a Rússia E diz Não entramos No governo provisório Não é o nosso governo É preciso Uma segunda revolução Depois um segmento Do bolchevismo Se precipita E diz Queremos derrubar Kerensky E ele diz Não é a hora Derrubar Kerensky Na sequência Vem a tentativa De golpe de Kornilov E ele diz Estamos ao lado De Kerensky Contra Kornilov E em setembro Ele diz Agora chegou a hora De derrubar Kerensky Vamos para a insurreição Quatro giros táticos No intervalo de seis meses Isso é bolchevismo O que é ultra-esquerdismo? Ultra-esquerdismo É você engata a primeira E o único caminho É da segunda Vamos para a terceira Da terceira Vamos para a quarta E da quarta Vamos para Deus Onde Não Marxismo revolucionário Você engata a primeira Engata a segunda Volta para Mantém a segunda Se a situação está ruim Engata de volta A primeira Depois acelera E enfia a segunda A terceira A quarta A política É Ritmo Isso envolve Uma avaliação Da relação de forças Três posições na esquerda Apoio incondicional Ao governo Lula E não interessa A ideia do Lula E o Lula fala Coisas certas E fala coisas erradas Ele não falou só coisas certas Falou coisas certas este ano Ele falou contra o aumento de juros Estava justo Contra o Roberto Campos Neto Estava justo Falou pela taxação dos ricos Estava justo Mas falou Coisas Completamente Equivocadas Dramaticamente Equivocadas Então Lula não está Acima da crítica Não O que não se pode É como uma figura Como o Lula Perder o respeito Porque ele construiu Uma história E desse terreno Quando se perde o respeito Quando se Quando se Há sem noção Deixa de ser Ouvido Então Na manifestação Última Pela Palestina Havia vários Panfletos Que Sinceramente Ninguém Passava do primeiro Parágrafo Porque Grupos Quase invisíveis Ou invisíveis Alguns Já nem conhecia Escreveram Qualquer coisa Se Lula Não romper Com o Estado De Israel Que é justo Defender a ruptura Com o Estado De Israel Mas não Como ultimátum A Lula Segunda questão Difícil Junho de 2013 Resposta honesta Não sabemos Tudo Tudo que se escreveu Sobre Junho de 2013 Não foi pouco Tem interesse A maior Não creio que haja Até agora Uma análise Que seja uma síntese Que foi 2013 Porque 2013 É um movimento Policlassista É muito mais simples Quando nós analisamos Movimentos Que são socialmente homogêneos 2013 Desde o início Foi policlassista Eu estive Todas as manifestações De junho de 2013 Inclusive na primeira A da grande repressão Onde Uma parte Da base social Da manifestação Não deixou Plínio de Arruda Sampaio Falar Também não me deixou Falar Mas isso não é grave Mas não deixou Plínio de Arruda Sampaio Falar Gritavam E eram incansáveis Não me representa Não me representa Em junho de 2013 Eu tive uma experiência Eu estou há 50 anos Na estrada Eu nunca tive Numa passeata É que as pessoas Eram mais cheirosas Do que eu As pessoas estavam perfumadas Nas passeatas De junho de 2013 Era outra base social Compreendem O que eu quero dizer? Portanto Uma manifestação Das camadas médias Que arrastou Alguns setores Plebeus Mas era socialmente Heterogênea E tinha programas Completamente diferentes Desde o início No fundamental Abrir o impulso De 2013 Uma dinâmica Progressiva Eu creio que sim Mas muito contraditória Porque foi o primeiro momento Que os grupos fascistas Saíram às ruas E nos derrotaram Nas ruas E obrigaram a esquerda A sair da paulista No dia 20 de junho Mas essa derrota Que é grave Não anula Os elementos progressivos De junho de 2013 Que os havia E que depois vão explicar Fortalecimento do movimento negro Movimento de mulheres LGBT Politização de toda uma nova geração Que é a que está ativa Porque militar não é simples Porque militar por um dia É uma coisa Militar por dois anos é melhor Militar por cinco anos é melhor Militar dez anos Aí tem fronteiras Vai ficando mais difícil Terceira nota Por que a CUT Ou as centrais Não convocam uma greve geral E convocavam no passado Vejam Não depende Primeiro porque elas não querem Convocar uma greve geral Porque o governo é Lula E mesmo que seja uma greve geral Com uma reivindicação progressiva Como seria Isenção imediata De imposto de renda Para todos que ganham Até cinco mil Ou Demissão do Roberto Campos Netos Ou rompamos relações Com o Estado de Israel E você pode ter mais imaginação Que eu E levantar outras Mesmo que o programa seja justo Eles estão contra A segunda é porque eles têm menos força Mas a razão principal não é essa A razão principal É que se convocar a greve geral Vai ser um fiasco E as organizações de massas Não podem se expor a um fiasco Porque não há mínima condição De fazer greve geral no país Veja Você pode com piquetes Parar uma pequena Uma média fábrica Mesmo se a classe Dentro deste local de trabalho Está dividida Tem divisões E divisões Você tem apoio de 30% 70% contra É uma divisão É 55% 60% a favor da greve 40% contra Com um bom piquete Com um bom trabalho de propaganda Você consegue manter Um dia Dois dias Não mais A divisão é muito grande Você não consegue fazer uma greve geral Quando você é minoria na classe Não depende do dirigente sindical É uma crítica desonesta Aos líderes sindicais Você exigir deles Que façam mágica Vamos fazer o que? Subir com o caminhão de som E hipnotizar os trabalhadores Lançar mensagens telepáticas Como é que vamos convencer os trabalhadores Que é preciso parar o Brasil Se eles não querem? Então a pergunta no fundo é Por que que os trabalhadores Não tem hoje a disposição de luta A geração atual Que teve em outros momentos da história? Essa é que é a pergunta A resposta está na história Porque houve derrotas Por que que não há leninistas no mundo Se houve revoluções? Porque foram todas derrotadas Não há revoluções socialistas no mundo Desde o Vietnã É por isso que há poucos leninistas Porque quem está disposto a entregar a vida A causa da revolução socialista Se há meio século não triunfa nenhuma revolução socialista Só mentes muito generosas Inteligências muito agudas Personalidades De uma integridade De uma integridade Que fazem uma aposta Num projeto Que é quase um cálculo Do imprevisível Compreendem? Há poucos leninistas Porque não triunfam revoluções Não é que publicamos poucos livros Não é porque não Os livros são caros É porque revoluções empolgam Dão exemplo Incendeiam a imaginação Levantam Até os hesitantes Porque se venceu uma Pode vencer a próxima É agora Aproveitamos a onda Mas quando você vem de 50 anos de derrotas Teve situações revolucionárias Caíram tiranias Sim Nenhuma revolução anticapitalista A mesma razão Por que os trabalhadores não param? Me diga greves vitoriosas Quantas greves vitoriosas tivemos? É difícil vencer greves E olha que eu tenho alguma experiência Em convencer Em fazer greves Bom, por último Eu não vou entrar No debate Trotsky-Stalin Porque o meu tempo concluiu E porque Eu acho impróprio Uma discussão desta gravidade Ser feita em dois, três minutos Com slogans Não acho correto Acho deseducativo Muito deseducativo Me perdoe, Jânio Lúdigo com todo o respeito Que eu tenho por você Que é grande Porque da nova geração Eu acho você brilhante Já lhe disse isso Sem plateia E sem gravação Stalin foi um monstro Da história do século XX Não há justificação Para os crimes de Stalin Matou a maioria da direção Da Revolução Russa Condenou a morte Um milhão de comunistas Os tribunais de Moscou Não podem ser uma inspiração Para o século XXI Então eu estou disposto Porque eu sei que o Jones Não é um stalinista incorrigível Ele tem uma visão mais mediada Já conversamos Mais difícil com o meu amigo Breno Que é mais ou menos incorrigível Eu estou disposto a um debate Sobre A importância da preservação do Estado Soviético Nas condições terríveis que foram as do século XX Isso significa que eu defendo o Estado Soviético Apesar de Stalin Apesar da direção política do Estado Conduzida para o Stalin O Estado Soviético Para mim é muito maior Do que o papel de Stalin E evidentemente Eu posso reconhecer Que nesta gestão do Estado Soviético Não é verdade que Stalin fez tudo errado Não é verdade Simplesmente Não é verdade que Stalin Era um idiota político Não era verdade Que ele era inculto Que ele era um bárbaro Jerogiano Isso não corresponde à história Não é honesto Eu sei que tem todos vocês que pensam isso Não é o que eu penso Penso que era um homem muito capaz Era um dos principais dirigentes Mas O que ele cometeu não são erros E é diferente a repressão de Kronstadt E a destruição da geração revolucionária de 1917 São fenômenos que não tem comparação Você está comparando bananas com abacates E acho que é muito grave fazer esta discussão ligeira Porque a esquerda do século XXI Não tem nenhum futuro E nunca chegarão a poder líderes Que reivindiquem Stalin Porque ele já foi enterrado pela história Obrigado Bom, agora a gente vai encaminhar para o encerramento Agradeço aos resistentes Que estão aqui ainda animados por debate Mas já são quase 10 horas da noite Eu vou tentar responder a sua pergunta Na verdade, sim Então, só em primeiro lugar Vou colocar que eu não sou pessoal da Boitempo Eu sou uma trabalhadora Eu sou tradutora O meu trabalho nesse livro foi de tradução Mas, obviamente, uma das editoras com as quais eu trabalho É a Boitempo E talvez para qual eu mais trabalho Então, vou tentar responder em nome da Boitempo Realmente, livro no Brasil é caro Você falou a questão do papel Mas não é só o papel Um livro com essa qualidade Que a Boitempo edita Por exemplo, o meu trabalho De tradutora Ele é pago E não é só a tradução Depois da tradução Tem o trabalho do editor Eu não sei se o Frank está aqui com a gente ainda Uma pessoa incrível Eu passei muito tempo com ele Porque, imagina o tempo que a gente gasta É mais de ano Fazendo um livro desse tamanho Com o cuidado que a gente faz Então, primeiro a tradução direta Depois, todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho Se você olhar aqui Olha, a ficha técnica é enorme Essas pessoas precisam ser pagas Então, isso também consome dinheiro Embora no Brasil exista ainda Uma política de incentivo ao livro Mas, de fato, é caro Agora, além do livro Que pode parecer E, realmente, de fato Pode ser inacessível Para boa parte Da classe trabalhadora brasileira A Boitempo tem uma postura Que é também de uma editora militante Certo? Então, assim Publicar o Lênin O Jones, logo que abriu o debate hoje Ele falou muito bem Sobre o interesse no Lênin E a Boitempo tem feito um trabalho Não é só ela O Jones citou Uma outra editora Na qual ele está trabalhando Inclusive É um trabalho militante Publicar o Lênin Ele não é Ainda não é E não é Um autor acadêmico Por exemplo E o trabalho que a Boitempo faz É similar àquele que foi feito Com Marx e Engels De popularização Ainda que o valor do livro Seja uma barreira Agora, por exemplo Só falando dos 100 anos do Lênin Você tem bastante conteúdo gratuito Que as pessoas podem acessar Por exemplo No blog Tem uma série de textos Aqui eu vou citar o texto Tem Lênin e síntese dialétrica Entre o conhecer e organizar E o revolucionar Do Anderson Del Que também fez a orelha desse livro Tem um texto do Valério Arcari Que está aqui com a gente Trots Que se perguntou Outubro teria sido possível Sem Lênin Entre outras pessoas Da Virginia Fontes Lênin continua insuperável Isso só no blog Oito textos aqui Que estão disponíveis Depois você tem a TV Boitempo Também conteúdo gratuito Tem o Estado e a Revolução Com o Antônio Carlos Mazeu Tem o pensamento de Lênin Com Virginia Fontes Tarique Ali Marliviana Que é fruto De um evento Que teve no Sesc Organizado pela Boitempo E o Sesc Quando Dos 100 anos Da Revolução Russa Da Revolução de Outubro Tem também O vídeo da Marliviana Quem foi Vladimir Lênin Tem um curso Do Augusto Bonicori A Teoria da Revolução de Lênin Entre outros conteúdos Então isso também É um esforço De popularização E aí Como tornar o livro Mais barato Essa é uma pergunta De milhão de dólares Ainda mais no contexto Que a gente vive A gente está inserido No capitalismo Isso não tem jeito Acho que pode Pode pessoal De maneira nenhuma foi diminuindo O trabalho Dezenas de pessoas Para fazer isso possível Quando eu digo Como contornar isso Isso não é Barateando o serviço Das pessoas Que estão Esforço Hercúleo Para fazer isso daí Quais políticas A gente pode Lutar Pode introduzir Pode pensar Para tornar o livro Apesar O livro Mais barato E o trabalho De vocês Que merece Todo O reconhecimento Do mundo Quando os bolcheviques Fizeram a revolução Eles criaram Uma editora Chamada Progresso Em russo Progresso E Fizeram um trabalho De Enfim Publicavam Muitos livros Gratuitamente Inclusive Circulação gratuita Ou valendo COPEX Centavos Então acho que Gente Já está bem tarde Dez horas da noite Nós estamos cansados Mas o Jones insistiu Pela finalização Então cinco minutos Para cada um Para a gente terminar Esse debate Vai lá Então pessoal Para além de Terminar Agradecendo o espaço Dizendo da importância Desse lançamento Dizendo da importância Da coleção Falar para vocês Veja A gente tem Muitas questões concretas Para resolver Nesse ano De 2024 Além de eleições municipais Tem coisas graves Acontecendo no Brasil Eu acabei de citar Na minha fala anterior Algumas delas Esse pacote De PPPs De parceria público-privada Na saúde Na educação No meio ambiente Na cultura E no lazer Sabe o que é isso? Isso é a reforma administrativa Do Arthur Lira Em âmbito municipal Estadual É isso Vai acabar com funcionário De concurso público Com estabilidade E tal E vai ser todo mundo CLT e PJ Então é uma reforma administrativa Antes de aprovar o projeto nacional Via esfera municipal Estadual Isso tem consequências De longo prazo No sindicalismo brasileiro Na organização da classe trabalhadora Na correlação de forças Por exemplo Aliado de que Outro fato O debate sobre a privatização de presídios É um debate grave no Brasil A gente tem um milhão já De pessoas encarceradas Imagina a generalização Da privatização de presídios Então são questões concretas Não importa se você gosta do Lula Se você deixa de gostar do Lula Se você acha que tem que criticar o Lula Se você acha que não tem que criticar o Lula Me parece que é uma obrigação De todo mundo Que se entende como de esquerda Socialista Comunista Anarquista Ecossocialista E o que for Lutar contra a privatização de presídios Por exemplo Não importa o que você acha do Lula É um dever Lutar contra a privatização na saúde Na educação Tem um documento No site Outras Palavras Que é Carta para o Presidente Lula Águas para o Brasil Que é um documento Assinado por 157 entidades Incluindo a CUT A CTB Sindicatos do Brasil inteiro Mostrando como o BNDES Está estimulando a privatização Do setor de águas e saneamento Reduzindo o crédito público Para as empresas públicas E destinando o crédito público Para empresas privadas Privatização da água Gente São coisas graves Que a gente não pode ficar calado E aí eu repito Acho muito válido Eu não sei se a divisão do Valera Está meio certa De 75% Não sei quantos porcentos Mas inegavelmente A maioria das esquerdas Que se entende como esquerda No Brasil hoje Resolveu dizer amém Para o programa da FEBRABAN É disso que a gente está falando Resolveu dizer amém Para o programa da Federação dos Bancos Para o programa da Fiesp Para o programa do CNI Mas me parece que a nossa tarefa É tentar construir Um outro caminho O neofascismo é um perigo gigantesco O partido fardado É um perigo gigantesco Por isso que o Múcio Deveria ter sido demitido Depois do 8 de janeiro Dentre outras coisas Só que a gente não vai conseguir Enfrentar o fascismo brasileiro Se a nossa resposta Para o povo trabalhador É o neoliberalismo progressista A gente não derrota o fascismo Enfiando no lombo Do povo trabalhador O neoliberalismo progressista Acho que isso é uma premissa básica Porque A gente pode procurar Muitos zigue-zagues Táticos e estratégicos no Lene E a gente vai achar Muitas mudanças táticas Muitas manobras Muita flexibilidade tática Mas você nunca vai achar no Lene Abrir mão Do princípio da independência de classe Se a gente não consegue materializar Essa independência de classe Como política hoje A gente tem que estar no mínimo Construindo-a hoje E para concluir O tema do balanço Das experiências socialistas É um tema muito interessante Muito apaixonante Eu inclusive estou com um livro Que está lançado Batalha pela memória Reflexões sobre o socialismo E a revolução no século XX E que eu tento contribuir Com esse balanço histórico Sobre o que foi As experiências socialistas Veja É um tema rápido Não dá para a gente Entrar em minúcias Mas para mim Me parece uma coisa clara A gente errou muito no passado Mas a gente tem um passado glorioso Dentre outras coisas Foi a gente que derrotou A besta nazi-fascista Que agora está se assanhando de novo Foi a gente O movimento comunista A gente tem um passado glorioso Com erros Com balanços Com coisas para nunca mais Serem repetidas Mas, por exemplo Tem um famoso professor da USP Troctista Que ele foi dar uma entrevista Por Rony Von Aí o Rony Von Foi e perguntou para ele Quem foi o maior ditador Da história da humanidade Aí ele falou que foi Stalin Não foi Hitler Não foi Mussolini Não foi Leopoldo II Da Bélgica Não foi, sabe Não foi Emílio Garrasta Zumé Para ele O maior ditador Da história da humanidade O maior tirano Da história da humanidade Foi Stalin Veja, com esse tipo De memória histórica Eu tenho certeza Que a gente não vai Para canto nenhum Tenho certeza absoluta Acho que a gente Sim precisa fazer Um balanço De todos os erros do passado Mas um balanço Que se orgulhe da nossa história Porque quem não tem história Não tem futuro Muito obrigado A todos e a todas E foi um prazer Estar aqui com vocês Agradecer também a Paula Ao Valério O pessoal da Tapera E é isso, gente Valeu demais Um abraço Obrigada, Jones Aí, Valério Obrigado a todos Que vieram Temos som Obrigado a todos Que vieram E sobretudo Aos que ficaram Eu sei que muitos De vocês Não me conhecem Eu não tenho Muita popularidade Mas quem achou interessante Alguma coisa Do que eu disse Pode encontrar Num site Num portal Chamado Esquerda Online Boa parte Do que eu penso E eu espero Que a sessão Tenha sido Encorajadora Para Vocês se empolgarem Com Uma aproximação Com o movimento De esquerda real Que existe Este é o sentido Da Enfim Da celebração Dos 100 anos do Lênin Da publicação Deste livro Da organização Do debate É que tenha sido Uma experiência Transformadora E este é o sentido Da discussão Entre marxistas Que nós Quando saímos De um debate Não estamos iguais Ao que nós éramos Compreendem? Ou seja Há uma dimensão Muito profunda Do Da Transformação Socialista Que é que Nós que lutamos Para mudar o mundo Temos que ter Sempre a mente aberta Para nos transformarmos A nós mesmos Porque não vale a pena Lutar para Mudar o mundo Se nós Não nos transformamos A nós mesmos Isso exige coragem É muito mais difícil A pessoa mudar Do que se Se preservar E veja E veja Nós temos As condições De classe Que são próprias E são Incontornáveis E que definem Os nossos destinos Então A primeira coisa Que eu queria dizer É Ser marxista Revolucionário É ter a coragem De se transformar Segunda coisa Que eu queria dizer Que eu não queria Deixar de passar Eu nunca defendi A derrubada Do governo De Fidel Porque não vejo Nenhuma possibilidade De ele ser derrubado Por um governo Marxista Revolucionário Superior Ao governo De Fidel Isto não me obriga A concordar Com uma ditadura De partido Único No século XXI Não obriga Ninguém Que seja Marxista Revolucionário A fazer a defesa Incondicional Você pode defender Cuba Sem defender O regime Político Da ditadura Cubana E eu nunca Fez isso Segundo Eu fui do PSTU Durante 40 anos E estou convencido Hoje Que pelo menos Os últimos Dez anos Da minha experiência Entre 2006 E 2016 Foram Um grave erro Agora Eu peço a você Que tenha A condescendência Se quisermos De considerar Que eu ajudei A organizar Uma ruptura Com o PSTU De metade Do PSTU Em 2016 Quando se precipitou O golpe Contra a Dilma E isso chama-se Autocrítica Que foi escrita E foi Consumada Na prática O que é raro Na esquerda brasileira As pessoas pagarem O preço Pelas decisões Que tomam E o preço Foi muito alto Meu camarada Porque você não Joga Você não faz Um giro Depois de 30 anos Da sua vida Impunemente Alguns de nós Fizemos Terceira E última Nota Antes de terminar Eu não sei O que vai acontecer Ninguém pode prever Qual é a dinâmica Da situação brasileira Qual é a dinâmica Da situação mundial Tudo isso está envolvido Em muitos debates Há textos escritos Eu escrevo alguns Outros escrevem Está disponível Nos diferentes portais No Opera Mundi Enfim No blog da Boitempo Em diferentes portais Mas há uma coisa Há um elemento Que eu queria terminar Que é a questão chave Viemos de 30 anos De derrotas Viemos Mas a crise do capitalismo Cada vez é mais grave Porque é uma simultaneidade De crises Então há uma brincadeira Antiga Na esquerda brasileira Na esquerda radical brasileira O Breno lembra Que o capitalismo Não nos faltará O capitalismo Não nos faltará Camaradas O capitalismo Caminha para A estagnação Na longa duração O capitalismo Caminha para Uma crise Climática Que é de natureza Apocalíptica O capitalismo Caminha para Um mundo com mais guerras Não menos guerras E o capitalismo Na fase Que nós estamos vivendo Ele Ele está gerando Um monstro Que é um movimento Social De tipo fascista Neofascista Que é a corrente política Mais dinâmica Do mundo Eu não concordo Com o que Jones disse Que há perigo de golpe Hoje no Brasil Não concordo com isso E acho incoerente dizer Que há perigo de golpe E somos oposição de esquerda Acho completamente incoerente Mas eu compreendo Há um movimento Neofascista E ele é uma ameaça Vai ter uma vitória eleitoral Nas europeias De meado deste ano Monumental O Trump pode vencer Millet acabou de vencer Na Argentina E o perigo que nós temos Não é o As forças armadas Dar um golpe É o neofascismo Voltar ao poder Através de eleições E portanto A nossa tarefa é Lutar, lutar, lutar Lutar com garra Lutar com vontade de vencer Lutar contra o desânimo Contra a prostração Contra a desmoralização Lutar até o fim Custe o que custar Talvez Haja uma esperança de vitória Mesmo que não vencemos Vale a pena Obrigado Então é isso aí Encerramos aqui Foi um ótimo debate E viva a Lenin Obrigado Obrigado